Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Desde já, tá ótimo? Tá bom aí? Bom, não? Desde já, julgamos Jesus, o Digo Mestre, você não, ao grande apóstolo dos gentios, que nos abençoe, que nos respira, a fim de que, aqui, reunidos entre amigos, entre corações que se amam, e mais do que isso, entre corações que amam ao Evangelho, que amam ao Cristo, que nós possamos ter, nessa tarde, unidos nesse ideal, momentos de muita reflexão, de muito compartilhamento, de muito aprendizado, na medida em que busquemos traduzir ou trazer pra dentro de nós, o que a espiritualidade superior, pelas vias da inspiração e da intuição, aqui, semeará em todos nós, semeará em todos nós. Somos apenas um instrumento de compartilhamento de algo que temos podido, embora ainda muito pouco, aprender acerca desse homem, acerca da sua vida, acerca da sua tarefa, e aqui estamos como incentivadores desse estudo, que deve ser o estudo ou a busca de cada um. Uma reflexão como essa, um momento como esse, nada mais é do que um trampolim ou apenas um incentivo, o que, em verdade, a proposta é o convite da espiritualidade superior, é buscarmos levar isso adiante, alimentarmos isso no nosso cotidiano, alimentando-nos dos estudos do Evangelho, das cartas de Paulo. Então, que Jesus nos abençoe e que tenhamos boas reflexões nessa tarde. Antes de iniciar mesmo o nosso estudo de hoje, eu gostaria, assim, de dar uma notícia, Gustavo, talvez, vai lembrar, a Mireia, o Cláudio lá no fundo, a Cláudia aqui, que, dependendo da perspectiva em que ela seja encarada, pode ser uma boa ou uma má notícia acerca desse seminário. Porque a gente não vai entrar aqui nas cartas de Paulo. Pode parecer extremamente contraditório, o título sendo as cartas de Paulo. Mas, como nós falamos a primeira vez, propusemos esse trabalho, esse tema hoje, para que a gente possa realmente adentrar nas cartas do apóstolo de Paulo e colher todo o tesouro que temos ali, e certamente o temos, temos a certeza disso, nós precisamos antes, num estudo improdutório, nos munir de algumas ferramentas e entendimentos acerca dele, acerca da sua vida, acerca da sua missão, claro, também de entendimentos respiritas acerca dele, a fim de que a gente não se perca novamente nesses textos, ou a fim de que não nos fixemos apenas de uma visão muito superficial de Paulo e das suas cartas, como por séculos nós temos nos fixado. isso é importante a gente falar logo desde o início, porque nada, talvez, ou poucos textos na história do Ocidente, da cultura, da civilização judaica, cristã, poucos textos, poucos autores, foram tão analisados, foram tão estudados, foram tão meditados, foram tão utilizados como o apóstolo Paulo. Eu acho que poucos textos tiveram outros textos a comentar, ou rios de tinta a comentar, como os textos do apóstolo Paulo. Claro que, no depurso dos séculos, essa análise foi das mais diversas maneiras, porque Paulo é aquela personalidade tipicamente marcante, é meio daquela personalidade amea ou odeia, porque, em muitos pontos, foi enfático, foi enérgico, foi direto, e isso, naturalmente, não atraiu, ao longo dos séculos, e mesmo no seu tempo, a compreensão de muitos, ou mesmo a simpatia de muitos. Mas, o fato é, e a história reconhece isso, de maneira quase que unânima, a influência que esse homem e a sua vida teve na construção das civilizações. a influência de Paulo foi tamanha que, praticamente, podemos quase considerá-la, com tudo aquilo que ele influenciou no cristianismo, um dos pilares da construção da civilização que nós vivemos hoje, principalmente no ocidente, que teve as suas bases lá na Grécia, na filosofia grega, mas que, justamente, por esse trabalho que ele teve, pôde juntar três pilares fundamentais que veremos, que são os pilares formadores da nossa civilização como ela é hoje. Então, inquestionavelmente, é uma personalidade das mais marcantes da história, sobretudo, para nós. A maneira pela qual ele é visto, porém, varia das mais diversas, das mais diversas posturas, coisas, desde a execração de um lado até uma certa idolatria de outro. E aqui, a nossa proposta enquanto espíritas, enquanto cristãos, como sempre, é buscar o caminho do meio, buscar entendê-lo melhor, entender melhor o seu contexto, o contexto da sua tarefa, para que, assim, munidos dessas ferramentas, nós possamos, enfim, adentrar nesses textos e, daí, tirar os recursos preciosos, preciosos, que são a forma de diamantes a serem lapidados ou a serem separados de todo o cascário que, muitas vezes, os entendimentos que esses textos foram tendo ao longo dos séculos foram colocando ali. Então, isso é importante por quê? Para que a gente não incorra em velhas interpretações que já datam de séculos. Muitos acusam até Paulo de ter construído um outro cristianismo. Muitos dizem que, na verdade, o cristianismo que vivemos hoje não é um cristianismo, mas sim um paulinismo. E a gente vai tentar aqui trazer alguns elementos que nos poderão ajudar a entender qual que foi a proposta de Paulo e o quanto Paulo tem sido ao longo dos séculos mal compreendido. O quanto ele tem sido mal interpretado. Às vezes, por ingenuidade mesmo, às vezes, por ignorância espiritual mesmo acerca de alguns entendimentos da vida ou das leis espirituais que não tínhamos na época, que só o tempo ou estava reservado ao tempo nos trazer, por exemplo, a doutrina espírita. Sem entendimento de muitas das coisas que hoje entendemos, muitas das falas ou dos textos de Paulo, de fato, nos parecem extremamente difíceis de serem entendidos. Muitas das coisas que hoje nós sabemos acerca daquele contexto por séculos não nos sabiam. mas se a ignorância por um lado contribuiu para essa incompreensão e essa má interpretação do Paulo, temos de convívio também que, por outro lado, existia a má fé. Existia o interesse de um cristianismo que, do quarto século em diante, aos poucos foi se afastando da proposta original, aos poucos foi se afastando dos seus primórdios ou da sua pureza e que, movido por interesse e respostos, movidos pelos interesses transitórios de poder, de dominação, de número, de influência política e mesmo religiosa, nós fomos, aos poucos, deturpando um pouco das ideias que ali estavam contidas nas suas cartas. Inclusive, conversando com Haroldo há pouco tempo, ele nos dizia de maneira impressionada, inclusive, como que as cartas de Paulo realmente o assustaram na tradução. Porque, em alguns pontos, foi realmente uma lástima, para não dizer de fato uma má fé, algumas das interpretações e entendimentos que têm sido os mais comuns nesses cerca de dois mil anos de cristianismo. E que agora, nós, enquanto espíritas, somos convidados a renovar, até porque temos mais elementos que não a historiografia, digamos, terrena, apenas a historiografia material, nós temos acesso a outras informações de fontes seguras, de fontes confiáveis, que muito nos enriquecem no estudo e no entendimento de quem foi essa personalidade. Tão polêmica, mas, ao mesmo tempo, tão amada e tão importante. Então, o nosso intuito com uma reflexão como essa nesta tarde, é trazer aqui algumas ferramentas, ou melhor, abrir alguns caminhos para aqueles que se interessem por esse tipo de estudo. trazer algumas bússolas, alguns mapas, algumas orientações para aqueles que desejarem percorrer o caminho que compete a cada um de nós, que é o caminho do estudo, da disciplina, da continuidade, porque é nessa continuidade, nessa perseverança, que o texto das Escrituras se abre para nós, que ele vai, aos poucos, se descortinar. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com a passagem dos discípulos de Raul, para a gente entender como é que é o estudo das Escrituras. No Evangelho de Lucas, aquela narrativa dos dois discípulos que se afastavam de Jerusalém após a crucificação, estavam ali a caminho, abatidos, entristecidos, envoltos pelos acontecimentos da crucificação, quando um peregrino se aproxima deles e começa a caminhar ao seu lado. Questionam-os acerca do que estava acontecendo, por que estavam tão tristes, e eles então começam a narrar. Você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém esses dias? Mas enfim, continuando a passagem, nós chegamos no ponto onde gostaríamos de chegar. Diz o texto de Lucas que, então, depois desse primeiro diálogo, dessa introdução, o peregrino começa a falar-lhes ou a explicar àqueles discípulos que caminhavam com ele acerca de todos os acontecimentos e como tudo aquilo estava previsto. na maneira de descrever do texto, algo muito comum naquele estilo narrativo hebraico, diz o texto de Lucas que ele abria as escrituras para aqueles indivíduos que caminhavam. Ele abria as escrituras, abria o entendimento. Eram os mesmos textos que eles já conheciam de cor, há anos, mas faltavam-lhes as chaves de abertura do texto. E talvez o recurso primordial que a passagem quer nos simbolizar. O texto das escrituras, seja do antigo, do novo, as cartas, qualquer texto espiritual, em especial aqui, no nosso caso, os de Paulo, do Evangelho, se abrem para nós na medida em que nos propomos a caminhar com o Cristo. Na medida em que caminhamos com o Cristo, nova luz se faz no nosso coração e no nosso entendimento. E antes aquele texto enxergado de uma maneira, é agora por nós enxergado de outra maneira. Porque se nos desenvolveu a intuição, se nos desenvolveu a capacidade de conexão com o alto, com a inspiração dos benfeitores, porque é isso em verdade que abre o texto para nós. a nossa capacidade de terreno é muito limitada, nós dependemos da fecundação do alto para abrir, para dar frutos novos de entendimento. É essa fecundação do alto que só é possível quando há essa vinculação mental em nível mais elevado que de fato enriquece a nossa alma, que de fato planta aqui novos entendimentos, novas ideias que florescerão e frutificarão apenas na continuidade do cultivo. Então é isso que o texto quer dizer. É o que André Luiz ouve de Narcisa no capítulo 1 dos mensageiros. Quando ela fala para ele que na medida em que crescemos para o Senhor, os seus textos também crescem para nós. Olha que bonito isso. Quanto mais crescemos em Cristo, isto é, quanto mais caminhamos nele com ele, mais os seus textos crescem para nós, porque ganham vida e aspectos antes inacessíveis ao nosso entendimento. Então por isso que a gente está falando nisso aqui para o início. Para lembrar que estudar o texto do Evangelho ou qualquer texto em última instância, como nos diz Emmanuel, no capítulo 5 do livro Pensamento e Vida, é promover uma conexão mental. Acessar um livro é fazer uma ligação em mais ou menos como a gente faz a ligação de Bluetooth. Eu vou fazer a conexão com a mente ou as mentes que inspiraram aquele texto. E nesse sentido, eu vou acessar a mensagem atemporal, que está ali embalada por uma forma temporal, por uma cultura, por um estilo de linguagem, por uma característica de linguagem, mas por trás da embalagem eu tenho o que interessa, que é a atemporal, que são as verdades do Espírito ali semeadas por aquele que foi o seu autor e pelas inspirações que ele recebeu do alto, ainda de seres ainda mais elevados do que ele. Então, a gente está fazendo essa introdução para entendermos mais ou menos o que é o objetivo aqui. Por isso, a gente não vai entrar nas cartas em si. Nós queremos, com isso, dar elementos primeiros para aqueles que se interessarem para fazer essa caminhada com Cristo e com Paulo no entendimento das suas cartas. por que então estudar as cartas do apostólico? Seria mais ou menos perguntar por que estudar o Novo Testamento na Doutrina Espírita? Por que estudar a Gênesis, no Antigo Testamento na Doutrina Espírita? Muitos dirão que isso não encontra um embasamento em Kardec, por exemplo, mas o próprio Kardec, o Livro dos Espíritos, Evangelho dos Espíritos, a Gênesis, em quase toda a sua obra vamos ver referências, incentivos e estímulos a esse tipo de estudo, a esse tipo de resgate do pensamento original que está ali e que foi encoberto por séculos de incompreensões, de dogmatismos e de mal entendidos. o próprio Kardec, por exemplo, no livro A Gênesis, capítulo 12, em 12, vai nos incentivar a estudar a Gênesis, a Gênesis bíblica. Enquanto muitos resistem a algum estudo de Gênesis que temos aí hoje, muitos criticam e atacam o próprio codificador e nos convida pelo bem do próprio cristianismo a estudar a Gênesis e ali separar a Gênesis, perdão, e ali separar o joio do trigo pelo próprio bem da religião a fim de que ela possa demonstrar que está seguro de si, que não tem os progressos da filosofia e da ciência e que pode sim explicar aqueles textos tomados por ingênuos e por tolos com uma característica profunda, alegórica, é claro, mas também com profundas verdades ali escondidas às vezes pela aparência da simplicidade ou da ingenuidade. Os próprios Espíritos superiores, vamos dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo são o Vicente de Paulo, o próprio Espírito de Verdade no Prefácio, no Livro dos Espíritos, questão 627, os Espíritos nos dirão que um dos fundamentos da doutrina espírita ou uma das missões, uma das tarefas principais deles, os Espíritos superiores, é justamente tornar claros, inteligíveis, esses textos das Escrituras, dos Evangelhos, incluídos aqui as cartas do apóstolo Paulo, a fim de que não possamos pretextar daqui por diante, não mais ignorância acerca desses textos, mau entendimento. Já temos hoje recursos suficientes pela ciência material de um lado e pela ciência espírita de outro, essas duas chaves que nos são dadas, de abrir esses textos, de olhá-los e analisá-los em maior profundidade, de torná-los não mais fechados, pouco acessíveis a muitos, mas acessíveis agora a todos preferências. Claro, simples. Então, os próprios Espíritos sustentam isso. E a gente sabe que um desses Espíritos, não por acaso, é o próprio apóstolo Paulo, que participou ativamente da codificação, que tem profundos vínculos com a proposta espírita e veremos com a continuidade dessa proposta espírita aqui no Brasil, por exemplo, com a atividade de um Emmanuel aqui no Brasil, a gente verá com profundos não são os vínculos entre esses Espíritos. E como, na verdade, por trás de um trabalho que tinha um Chico, de um Emmanuel ali, nós temos a grande mente desse apóstolo que segue trabalhando lá no mundo espiritual pela reconquista, pela reaproximação dos nossos corações e entendimentos do cristianismo em sua essência. Então, a gente vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo participando de O Livro dos Espíritos, com uma resposta belíssima lá na questão 1009 de O Livro dos Espíritos. A gente vai citar, inclusive, um trechinho daqui extremamente profundo a característica mesmo dele e o mais interessante, a gente vai ver na participação dele, na codificação, como que as suas frases, os seus textos têm vínculos, têm elementos identificadores do seu pensamento. Como ele fez questão de deixar a sua marca, lembrando-nos alguns trechos das suas cartas, algumas maneiras suas de entender o Cristo, a proposta cristã, a gente consegue identificar nos textos dele aquele apóstolo Paulo de lá. É claro, agora em Espírito. Ele participa também do Evangelho segundo o Espiritismo com duas mensagens, uma no capítulo 10, item 15, uma no capítulo 15, item 10. Não por acaso, a mensagem central, a mensagem capital, que se tornou, inclusive, o lema ou o disco da doutrina espírita é de quem? justamente do apóstolo Paulo, fora da caridade da nossa salvação, no capítulo 15, capítulo 15, item 10, que a gente vai ver que já estava presente nas suas cartas. Essa ideia da caridade como elemento central e universalizador da mensagem cristã. Já estava presente em mais de uma de suas cartas. Em Romanos, por exemplo, primeira carta aos Coríntios, por exemplo, nós temos lá, às vezes, um capítulo inteiro dedicado à centralidade da caridade que Kardec, claro, vai aproveitar para comentar no capítulo 15 do Evangelho Espírita. Então, ele, de certo modo, em alguns pontos, poderíamos dizer, em alguns pontos, capitais, foi, de certo modo, um precursor da doutrina espírita. Um previsor. Isso é tão interessante que há, inclusive, um artigo na Revista Espírita, na verdade, uma mensagem psicografada pelo espírito de François Nicolás Madeleine, em dezembro de 1863. Imagina o título da mensagem que ele trouxe. São Paulo, aquela época se utilizava muito ainda, São, São, etc. Mas está lá, São Paulo, precursor do Espiritismo, em que ele vai na sua mensagem comparar textos, pensamentos do Paulo lá de trás, que a doutrina espírita agora retoma explicando ainda mais profundamente. Um deles, esse conceito da caridade como elemento central, outro deles, a ideia da mediunidade do corpo espiritual em que Paulo vai trabalhar, por exemplo, lá na sua primeira carta aos coríntios. Se a gente pegar capítulo 12, capítulo 14 da primeira carta aos coríntios, nós temos ali a descrição de uma reunião mediúnica nos modos que fazemos hoje. Ele vai falar dos médicos, ele vai falar da interação dos médicos com aquele que dialoga, vai falar da importância do médium ter a disciplina de estar no controle e não permitir que o Espírito faça o que bem entender. Ele dirá, o Espírito do profeta deve estar sujeito ao profeta. Mudam-se os termos, as palavras, mas ele é mesmo. Então, nós estamos falando de alguém, isso sempre me fascinou em Paulo, nós estamos falando de alguém que via ou entrevia as coisas muito além do seu tempo. Tem coisas hoje que a gente está estudando em Paulo, são coisas fundamentais hoje, prementes, que eles estão nos distantes e ele já trabalhava lá há dois mil anos atrás. Tal era a dimensão que ele tinha, o entendimento que ele tinha da proposta de Jesus. Paulo já vai trabalhar ideias, por exemplo, que o Cristo era o governador espiritual do planeta há dois mil anos atrás. Uma ideia de um Cristo cósmico, de um Cristo que depois foi transformado em Deus ou foi transformado em alguém muito humano, alguém mais próximo de nós, em sentido, alguém com paixões humanas. Não, ele já tinha a ideia ou a visão desse Cristo que a doutrina nos apresenta hoje. Um espírito, uma criatura como nós, mas que tinha essa tarefa da intermediação entre a humanidade e o Deus, o seu Criador de todos nós. ele já vai trabalhar isso, por exemplo, só para os hebreus. Várias outras ideias Paulo já havia muito, muito além. E a gente vai entender o quão importante é compreender melhor quem ele era, o contexto seu de formação, para ver como ele pôde ver esses entendimentos há tanto tempo atrás. e como hoje ainda nós estamos aquém do seu pensamento nas leis espíritas em muitos aspectos. E se pensar que alguém há dois mil anos atrás já trabalhava a mediunidade com aquela neutralidade, com aquela profeta. Então, estudar Paulo, estudar as suas cartas, é na verdade buscar estudar a própria dinâmica do Espiritismo hoje, enquanto o Cristianismo nascente. Estudar, por exemplo, como que ele trabalha a criação das comunidades, que eles chamam de Eclesias, é estudar a dinâmica do centro espírita hoje, como o centro funciona, como interagimos entre essas comunidades, como compartilhamos, como interagimos ou atuamos dentro dessas comunidades. Quando ele vai trabalhar, por exemplo, a ideia de que uma Eclesia, uma comunidade como essa, é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos as mãos, as pernas, a boca de Jesus no mundo. Ele precisa desse corpo para agir no mundo, mas esse corpo só age bem no mundo se inspirado pela cabeça ou se atendendo à vontade daquele que é a cabeça da Igreja. A expressão é implacível e representando não o significado que deu-se depois da palavra Igreja, mas toda a comunidade dos seus seguidores, inclusive, dos centros espíritas. Então, estudar como que ele vai lidar com as divisões, as dissensões, as dúvidas, os desvios nessas comunidades, é estudar o nosso que não é bom hoje. Você pega lá Paulo escrevendo a Gálatas e é o centro espírita hoje. As dissensões, as brigas internas, como que Paulo vai lidar, o cuidado, o compromisso com a fidelidade, sem perder a caridade, sem perder o amor, a fidelidade, a verdade, sem perder a beneficência, a generosidade, a compreensão. Então, a gente vai ver nessa de novo. Por isso, estudar as cartas de Paulo. E mais do que isso ainda, ali, como eu sempre gosto de falar, naquelas cartas, desde o primeiro momento que pude lê-las nessa informação, a gente sente algo diferente naqueles estrelas. Porque, a gente vai ver isso mais adiante, naquelas cartas, você sente quase que de maneira palpável o amor que aquele homem tinha pelo Cristo. A fidelidade da sua alma, a honestidade, a sinceridade do seu coração. Quando você lê aquelas cartas, isso quase que sai do texto, se materializa, te envolve e te inspira. Claro, se você não vem com o texto fechado de entendimento e de vontade de aprender. Se você já vem com o texto fechado, nenhum evangelho vai fazer nada para você. Vou ler todos os textos do mundo. Agora, se você vem com humildade, se você vem movido dos mais sinceros propósitos de crescimento e de aprendizado, você vai sentir palco. Você vai sentir o que se passava no seu coração quando ele escrevia aqueles textos. Você vai sentir o que se passava no coração daquele apóstolo, aquela alma grandiosa, quando ele escreve assim, só Lucas está comigo. Um dos momentos de maior dificuldade para ele, de maior solidão, de maior abatimento que ele escreve, só Lucas está comigo. Você quase que sente o coração dele. Quando ele escreve para os seus irmãos de raça, cartas hebreus, que a historiografia de hoje não considera dele, mas o Giraimano, foi justamente a única que ele escreveu de próprio punho inteira. Quando ele escreve aquela carta, o amor dele pelos seus irmãos de raça, e como ele estava angustiado por vê-los não entender o Cristo que havia vindo. O esforço que ele faz para escrever, para explicar para eles que leva depois Lucas vendo aquele esforço, ele estava preso em Roma, prisão domiciliar, e recebia os seus irmãos de raça ali para ensinar para eles, e um dia Lucas vendo todas aquelas discussões, e Lucas disse, dói meu coração, Paulo, vê o quanto você se esforce por eles. E Paulo segue firme, segue fazendo, segue trabalhando. Você vai sentir Paulo quando ele diz, combate um bom combate, guardei a fé, caminhando, a picareta. Você vai sentir a força ainda dessas palavras. Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive. Não caminhamos por vista, mas caminhamos por fé. E assim, vários outros diamantes espirituais que ali estão muitas vezes menosprezados por nós, mas já temos a picareta, já temos todas as ferramentas para extraí-los, para coletar isso, aí no nosso coração, no nosso cofre, como tesouro eterno para nós. Então, por isso, estudar Paulo, vendo que não só foi importantíssimo na construção do cristianismo primitivo, que é o que a doutrina espírita se propõe a reviver, como também participou e participa ativamente do espiritismo, enquanto o cristianismo redivivo, reconfigurando aí os rumos e os entendimentos desse cristianismo que há muito nós havíamos perdido. Então, Paulo está muito presente, não só na obra da codificação, segue depois atuando, veremos, na obra de um Chico, por exemplo, por meio do seu tutelado espiritual, do seu filho espiritual, que era humano. Temos mensagens que vamos dar um pouco mais à dimensão dessa relação entre esses dois espíritos, que remonta à época do Cristo. Veremos, Emmanuel o conheceu lá aos tempos de Jesus, num momento muito difícil do seu coração, enquanto ele era progulento. Pouco após perder a sua companheira naqueles acontecimentos que todos nós conhecemos, trágicos, ele estava caminhando pela Via Ápia, na sua leteira, ele que era um homem de poder, um homem muito influente, estava caminhando na sua leteira, quando de repente os cavalos dispararam ali na Via Ápia. E esses cavalos foram então parados, na iminência de um acidente mais grave, foram parados por um cristão, por um grupo de cristãos que estavam ali próximo à Via Ápia conversando entre si. Um dos cristãos mais jovens lá se jogou à frente dos cavalos para pará-los evitando o acidente. Então, Pobreo desce para ver o que se tratava, para agradecer pelo acontecimento, e percebe que existia uma figura marcante ali naquele grupinho. Alguém que, ele logo percebe, era uma pessoa muito influente, muito importante. E ele troca algumas palavras com esse indivíduo. Ele não sabia de quem se tratava, muito menos esse indivíduo sabia da dor que ia no seu coração pela perda de vida. E ele diz então que troca algumas outras palavras com ele, mas que o marcaram para todo o céu, que alcançaram o mais fundo da sua alma. E ali começa essa relação entre os dois. Informações como essas, por exemplo, são trazidas em uma mensagem inédita que o querido Gloves Tavares, grande amigo de Chico Xavier, nos trouxe. Mensagens recebidas ali mais na intimidade das reuniões mais familiares do Chico, na Fazenda Modelo, com a família Joviano, entre os amigos para sempre ali, Gloves, Arnaldo Roche e outros. Uma dessas mensagens, nós traímos aqui um trecho para a gente comentar um pouco, vai nos trazer essa informação acerca desse contato mais íntimo entre Paulo e Emmanuel. E outra mensagem de Nelson vai nos trazer informações acerca desse processo de orientação, de tutela que o apóstolo Paulo assumiu sobre a vida de Emmanuel durante todas essas encarnações desde então, conduzindo ou reconduzindo ao Cristo, aproximando ao Cristo. E isso a gente vai ver nas próprias vidas, nas próprias encarnações de Emmanuel, como ele sempre teve esse grande amor pelo apóstolo Paulo. Algumas encarnações, por exemplo, Manuel da Nóbrega, um homem mais conhecido, como foi grande esse vínculo que ele teve com Paulo e como isso redundou, por exemplo, na fundação da cidade de São Paulo, que Manuel da Nóbrega adiou a fundação do Coralho de Piratininga para 25 de janeiro, justamente a data de conversão do apóstolo Paulo, na igreja de Cator, a fim de que ela pudesse, de certo modo, ter esse vínculo aí com esse grande apóstolo. Conta-nos, inclusive, Chico Xavier, quando ele foi receber o título de Cidadania de São Paulo, em 1973, ele fez um discurso lá na Câmara e ele conta um pouco mais dos bastidores da história da fundação da cidade de São Paulo, da fundação do Colégio de Piratininga, quando ele conta que Manuel da Nóbrega ali estava e de repente ele tem a visão do apóstolo. O apóstolo aparece em espírito e lhe traz a orientação, então, dizendo, funde nessas planícias, nesse planalto, funde aqui uma cidade que será edificada sobre os quatro pilares do cristianismo. Amor e fé trabalham a instrução. Então, o próprio apóstolo Paulo foi um espírito inspirador e certamente protetor dessa cidade que não terá desse estado e, claro, está comprometido com o trabalho que a nação brasileira tem com o Evangelho e com o resgate do cristianismo e da mensagem de Jesus. Então, parece que a gente vê que ele segue atuando, ele segue trabalhando nas correntes espíritas e naturalmente onde mede o desejo sincero de servir ao Cristo. Nem o Lúcio, em uma outra mensagem, dirá que o compromisso maior de Paulo no mundo espiritual, vejamos só, é reaproximar as grandes inteligências transviadas de Cristo. Veja só, o compromisso que ele assumiu, grande inteligência que é, que conseguiu também iluminar o coração, porque ele, outrora, era uma grande inteligência transviada do Cristo, uma ovelha que foi resgatada e que assumiu perante Jesus essa tarefa de contribuir com ele no resgate das ovelhas transviadas, sobretudo das grandes inteligências. Emmanuel é um exemplo desse, uma grande inteligência resgatada pelo Cristo, ou melhor, por Paulo, para o serviço com o Cristo. Então, a gente logo vê os vínculos de como Paulo está presente, como nos convida a rever, a reanalisar os seus estudos, dando-lhe agora, trazendo ao mundo um novo olhar de entendimento para os seus textos e para os seus escritos. Não por acaso, também, certamente, está por trás dos planos da vinda à Terra da obra que é o Paulo Esteve, juntamente com o Esteve, juntamente com as esferas mais altas dos servidores do Cristo na Terra. Então, essa introdução só para vermos por que, então, estudarmos, como estudar Paulo é, na verdade, aprofundarmos no estudo da mensagem de Cristo, ampliarmos o nosso entendimento da dinâmica do Espiritismo no mundo hoje e entendermos melhor qual a proposta de Jesus para a doutrina espírita enquanto cristianismo é diferente. Mas, para a gente chegar a isso, para a gente adentrar esses textos do apóstolo Paulo, nós precisamos atuar, primeiramente, em dois pontos capitais que, na minha visão, no meu modo de entender, são os dois pontos que mais nos afastam de um entendimento mais profundo e mais legítimo do que seja Paulo, ou do que seja a tarefa de Paulo, os textos e os escritos de Paulo. O primeiro desses pontos é a atemporalidade. O que eu quero dizer com isso? é analisar as posturas, algumas das posturas, algumas das atitudes, algumas das orientações do apóstolo Paulo, sem entender o contexto em que ele estava inserido. Sem entender qual era a dinâmica do cristianismo em que ele estava inserido. Um cristianismo ainda frágil, absolutamente frágil, uma plantinha divina, mas ainda frágil, terra, que precisava, às vezes, de muita energia para ser protegida. E que precisava, às vezes, de mais tempo, de mais desenvolvimento para chegar a outros pontos. Porque, às vezes, a gente olha para Paulo e fala assim, mas por que ele já não falou isso aqui naquele tempo? Mas a gente esquece, olha, se ele quisesse dar um passo muito maior para a terra, ao invés de favorecer, ele ia prejudicar ou colocar a perder toda a obra do cristianismo. Porque é preciso, como diz o próprio Kardec, as ideias precisam vir no tempo adequado, nem antes e depois. Porque se vem antes, elas abordam. Se vem depois, já é tarde demais, já passou o tempo. E, às vezes, nós nos esquecemos disso analisar o Paulo, analisar certas orientações dele para as comunidades que ele dirigia, que ele orientava, que ele inspirava. Por que ele não deu um passo maior que a perna? Às vezes, dar um passo maior que a perna era colocar toda a construção cristã por água abaixo. Por água abaixo. Por que ele não falou de certas coisas? Analisar o contexto. Porque, às vezes, mexer em alguns pontos, dada a civilização em que eles estavam implantados, muitas das comunidades, em locais, onde nem mesmo a base da primeira revelação se tinha, como é que ele vai abordar algumas coisas mais profundas sem primeiros pudimentos? As bases. Esse é o primeiro ponto que muitos se equivocam no entendimento de Paulo. Primeiro, o fato de que ele, embora um Espírito luminoso, era também um Espírito humano, como todos os demais apóstolos. E, segundo, principalmente esse ponto, essa atemporalidade, queria analisar algumas, não digo todas, mas algumas mais específicas, orientações do apóstolo Paulo com um olhar de dois mil anos depois. Por que ele não falou certas coisas? Por que ele ficou com certas dedicações? Por que ele foi muito austero em algumas posturas dentro das comunidades? Ora, gente, se ele fosse mais empático ou mais aberto em alguns pontos, ele colocava em risco toda aquela comunidade. e, por conseguinte, o cristianismo nascente não tinha ainda frágil. Por que ele foi muito emérgico em outros pontos? A gente vai tentar entender um pouco melhor isso a partir de um texto, que é um dos textos que eu citei, do Emmanuel, que está nesse livro, Amor e Sabedoria de Emmanuel, escrito por Clóvis Tavares. Lá no capítulo 4, nós temos essa mensagem de Emmanuel, intitulada Leia de Paulo e Meditai. Olha aí, Emmanuel nos convidando a estudar Paulo, mas não só a ler Paulo, meditar. Ou seja, construir ou estabelecer laços entre o que ali está sendo ensinado e a minha vida. Trazer essa mensagem desvestindo-a da roupagem daquele tempo, trazer essa mensagem atemporal para a nossa vida, para a nossa ação espírita, hoje. Então, as orientações que ele dá para a mediunidade lá sobre os nomes, sobre os nomes de profetismo, dons, carismas, é a mesma coisa, muda a palavra e traz para hoje. As orientações que ele dá para as relações dentro da comunidade, da organização dentro da comunidade, entre os diversos indivíduos, um, como ele diz, a comunidade é um corpo, então um é olho, outro é boca, outro é mão, outro é pé, ela só funciona bem quando cada um cumpre o seu papel sem menosprezar o papel do outro e sem achar que o seu é mais importante que o do outro. Então, é desvestir a linguagem, a legórica, simbólica e trazer para a nossa vivência hoje. Os personalismos na casa espírita, quando ele diz assim, eu plantei a bola regou, mas é Deus quem faz crescer. E daí? Você fez, o outro lá fez, o que importa é a obra, quem fez, quem dá crescimento é Deus. Então, não é eu, não, não é Apolo, não, é Deus. Nós servimos a causa antes da casa ou antes de nós mesmos. Não importa se é a casa A, B ou C que fez, não importa que o movimento espírita está fazendo. A causa do Cristo está crescendo. Então, tudo isso está lá. claro, semeado e a gente precisa aprender a olhar. Nessa mensagem, Paulo vai tentar esclarecer um pouco, ou melhor, Emmanuel vai tentar esclarecer um pouquinho melhor o que que era essa tarefa de Paulo. Um pouquinho mais a personalidade de Paulo, que a gente já tem um vivo contributo em Paulo Esteve. Aliás, fica aqui a dica da orientação. Antes de ir para as cartas de Paulo, leia o Paulo Esteve. entenda melhor quem era Paulo, sua personalidade. Entenda melhor por que surgiram as cartas, que problemas ele estava lidando, porque os grandes benefícios, os grandes tesouros de Paulo Esteve é também isso, enriquecer e explicar as cartas de Paulo, enriquecer e explicar os atos dos apóstolos, por exemplo. várias passagens que em atos ficam meio nebulosas, em Gálatas, lá no Paulo Esteve vão estar inteiramente descritos. Por exemplo, o problema, entre aspas, que ele teve com Pedro, lá em Gálatas tem um versículo falando, dois versículos, mas lá no Paulo Esteve tem um capítulo inteiro falando do princípio de Jerusalém, de onde surgiu, do porquê, qual era a intriga, qual era a dificuldade e como que eles resolveram. Eles resolveram, eles eram amigos, se amavam, Pedro e Paulo, embora algumas visões ocorrentes posteriores da tradição, de que os dois tinham lá suas tendências, mais para o Tiago, mas ainda assim os dois também se tornaram amigos. Então, o Paulo Esteve vai enriquecer muitos dos estudos, por exemplo, quando ele está preso em Filipos, que fala lá que teve um cataclisma e as portas da prisão se abriram, ninguém entende o que é aquilo, lá no Paulo Esteve está tudo escrito o que aconteceu, como é que foi o processo, o que aconteceu depois, então, enriquece, preenche as lagunas, várias lagunas, e principalmente, você conhece o Paulo que soube, que ele era, claro que pelas cartas a gente já consegue apreender um pouco disso, mas nada como ver toda a história, todo o processo, o que que marcou ele, o vínculo dele com Estevão, que no Atos da Aposta não parece quase nenhuma, é muito superficial, mas você não consegue entender Paulo sem entender o seu vínculo com Estevão, Abigail sequer é mencionada no Evangelho, nos Atos, ninguém nunca soube, até Paulo Estevão, desse vínculo dele que transformou profundamente, lá está a história dele com Abigail, a história dele com Barnabé, com Lucas, com Tito, com Timóteo, com Silas, com Priscila e Acre, está tudo lá, então, leia antes, antes de irmos aqui para entender melhor a personalidade dele, e aqui Emmanuel começa dizendo, o convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo, essa frase é linda, porque o Evangelho é uma flor divina, pura, belíssima, suave, sutil, mas os terrenos que Paulo foi convidado a trabalhar eram ácidos, agrestes, difíceis, antes de poder trazer a flor ele tinha que fazer a lareira, abrir, às vezes, um imenso cipoal, como ele mesmo vai dizer em determinado momento para Barnabé, pouco antes dele inaugurar as viagens, ele vai dizer que compara o Evangelho a um grande campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar, alguns são convidados a atuar perto dos mananciais, protegendo-lhes a pureza, ou seja, alguns, nesse imenso campo do Evangelho, tinham a tarefa de ficar perto da fonte, protegendo a fonte, ele estava se referindo ali, por exemplo, com a tarefa de Pedro, que era ficar na casa do caminho, na fonte, protegendo a fonte, ali a base inicial, o fundamento. Outros, dirá ele, são convidados a amealhar um solo em determinada região, então, um é convidado para uma região ali, outra para outra região, mas outros, dirá ele, dizendo a respeito da sua tarefa, do chamado, da vocação que ele sentia, são convidados a abrir os caminhos, a abrir os caminhos, é os bandeirantes, aqueles que pegam a mata fechada, mata densa, sepó, espinho, bicho, e tem que lidar com tudo isso, sem perder a flor, sem perder a essência da flor de fio. Então, o trabalho de Paulo, em geral, é isso, ele vai para comunidades, gente, onde nunca se ouvia falado, se ouvia falar de Deus único, então ele vai ter que começar lá na base da base, ele vai em comunidades onde existiam ainda os sacrifícios, os deuses múltiplos, por exemplo, quando ele chega lá, se não me engano, em Listra, ele e Barnabé, eles começam a pregar lá, e de repente ele faz, vamos dizer aqui, um fenômeno, uma cura, um milagre, entre aspas, ele faz aquilo, daqui a pouco, os indivíduos já estão vindo com um touro para sacrificar em frente ao altar, porque eles eram os deuses, a pobre, mais um, que desceram a terra, que se fizeram carne, já queriam sacrificar um boi para eles, o que que Paulo faz? Do seu jeito espontâneo, rasga suas vestes e mostra, carne, ser humano, igual a vocês, sem culto a pessoas, culto apenas a Deus, ao Deus único, sem idolatria, que cega, quem quer que seja, culto, adoração, apenas ao Deus Criador, olha as situações, que a gente tem que mudar, vai fazer isso, sem energia, como é que se faz? Porque às vezes, a gente acha assim, que todo trabalhador do Cristo, tem que ser igualzinho, tudo pasteurizado, homogêneo, mas gente, uns tem que ser mais, o estilo do Chico, assim, mais branco, mais doce, outros tem que ser o Arculano Pires, mais assim, né, enfático, enérgico, porque cada um se adequa, ou se adapta, à função que foi conferida, então Pedro era de um jeito, Tiago era de um jeito, Paulo era de outro jeito, todos servindo a mesma cabeça, todos partindo, ou partilhando o mesmo corpo, então Paulo, sendo ele, tarefeiro de abertura, precisava ser mais enérgico, por isso ele foi esse agricultor, que conseguiu, pegar essa flor pura, divina do Evangelho, e adaptá-la a ela, dentro das possibilidades, ao entendimento daquela época, com as explicações, com os recursos, que ele tinha naquela época, para isso, muitas vezes, ele precisou ser um parte, com a energia, como você vai ver, em muitas das suas cartas, com o próprio Pedro, inclusive, um ponto capital, que ele vai trabalhar, na sua carta aos Gálatas, que foi aquele, pequeno embrólio, que ele teve ali, com o São Pedro, e que foi fundamental, para definir o futuro, porque o cristianismo, sem aquilo, o cristianismo, muito provavelmente, teria sido transviado, e teria morrido a bafada, que era o que? O grande problema, a gente vai ver, um dos maiores problemas, que ele teve que lidar, o sectarismo, a resistência, dos judeus, para com os antigos, e ele chamou Pedro, para ajudar, a resolver o problema, Pedro, por um momento, ajudou, a resolver o problema, daqui a pouco, Pedro começou, a alimentar o problema, aí, ele esperou um tempo, quando viu a ocasião, falou, não, agora é possível falar, se falou, da melhor maneira possível, se o que ele fez, foi o mais adequado, aí, compete a cada um, analisar, e descer, mas, ele chamou, todo mundo, na reunião pública, diante de Pedro, e falou o problema, porque, diria ele, eu conheço, as tricas, do farisaísmo, e eu estou vendo, meu irmão, se perder, isso, foi empática, né, Pedro, comprometido, com a causa, acima, da pessoa, do personalismo, do ego, recebe aquilo, acolhe aquilo, como elemento de transformação, de crescimento, em humildade, em renúncia, e consegue, ele salvar o cristianismo, de um racha, de uma divisão, poder perdurado, ou até, contaminar, ou avafar, o cristianismo na origem, então, algumas das costuras de Paulo, só são entendidas assim, dentro dessa, temporalidade, do contexto, em que ele estava inserido, mas, aí, ele segue, muitas vezes, foi áspera, a terra, não estava manhada, não estava preparada, e se, em alguns pontos, oferecia leiras, brandas, infertas, como, por exemplo, ele vai encontrar, na comunidade de Antioquia, ali, ele vai encontrar, uma leira, branda, fértil, os espíritos, que ele estava, eram os espíritos, realmente comprometidos, mas, uma galáxia, uma tessalônica, em Corinto, ele vai ter imensas dificuldades, na maioria, eram regiões, em espinheiro, e perseguido, lembra lá, do solo, da parábola do semeador, aqueles quatro tipos de solo, e, às vezes, nós nos esquecemos, achamos que a tarefa do semeador, é só semear, mas, tem um comentário, muito bonito, de Humberto de Campos, acerca de um espírito, que chegou no mundo espiritual, que semeou, 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 mas não viu resultados, não viu frutos, e o senhor, então, da terra, pergunta para ele, mas, o papel do semeador, por acaso, será só semear, ou será cuidar do solo, também? Como o pai Antônio Vieira, já falava, o papel do semeador, que não vê ali, o solo cheio de espinhos, não é também tirar os espinhos, não é também tirar os pedregulhos, não é também arar a terra, o papel do semeador, se limitará, apenas a lançar, as sementes, então, para a gente ver, que, ele fez isso, soube fazer, não só lançar as sementes, mas preparar o solo dos corações, a fim de se tornassem solos, cada vez mais fervos, Paulo foi, o lidador, de sol a sol, um cansado, seu fervoroso amor, foi a sua bússola divina, apesar, da energia, sempre se deixou conduzir, pelo amor, amor, que, é justamente, essa capacidade, harmonizar, verdade, energia, com ternura, com paixão, o amor, nem sempre, é só aquele amor, que passa a mão, o amor, às vezes, o amor, que educa, que liberta, de fato, consegue conjugar, ternura, e energia, consegue conjugar, bondade, e verdade, e assim, ele o fez, porque amava, e amando, desejava, aqueles que amava, não a manutenção, de velhas, algemas, mas, sem a libertação real, e percebendo, claro, quando a sua fala, a condição de cada um, sempre estimulava, cada um, a subir um pouco mais, isso é outra coisa, que precisamos aprender, muito com ele também, essa capacidade, de dosar as coisas, direi, para os judeus, fiz-me judeu, para os sem lei, fiz-me sem lei, embora não fosse sem lei, para os fracos, fiz-me fraco, para tudo, para todos, fiz-me, parecido a eles, para, de algum modo, poder salvar alguns, direi, com essa capacidade, de, não de ser, cabaleão, de atender, as, as, conveniências, não é isso, mas é de adequar, a transmissão da mensagem, a capacidade, a apreensão, de cada contexto, de cada individualidade, sua paixão, do mundo, iluminada, pela dedicação ao Cristo, transformou-se, na base, onde deveria, virar, para sempre, a claridade, do cristiano, isso, isso aqui é interessante, quando Emmanuel diz, que, a base, de onde, se nombrou, essa construção, foi a sua paixão, porque em geral, a gente pensa em paixão, de associar algo ruim, e a gente vai lembrar, que, muito do que o movia, era o seu amor, por a vida aí, era aquele seu zelo, aquele seu carinho, enorme por ela, e aquela sua paixão, mas aqui é preciso entender, que paixão é essa? ou melhor, como utilizar, essa paixão, porque essa é a grande questão, que nós aprendemos, com o Evangelho, para o outro Espírito, não é eliminar, as paixões, porque a paixão, é o que nos move, esse amor, pelo que fazemos, esse anseio, de realizar, esse zelo, esse desejo, de fazer, é o que nos move, a questão é, que direcionamento, nós damos, a essa força primordial, é o que os Espíritos, vão nos dizer, quando dizem os Espíritos, a paixão, é como a nascente, do coração, está sempre fluindo, essa energia, do nosso mais íntimo, é a energia, que move, que inspira a vida, acontece, que muitas vezes, nós deixamos, essa energia, natural, que está na natureza, nas leis naturais, nós deixamos, ela sair do controle, nós deixamos, ela atuar, ou agir, sem disciplina, sem orientação, é só pegar, por exemplo, as forças naturais, quem duvida, que o fogo, é um elemento, do progresso, patrocinou, o progresso da humanidade, quantos, dos progressos, humanos, não foram alimentados, ou não foram possíveis, apenas, após a descoberta, do fogo, tudo, em termos de indústria, alimentou o progresso, fazer um aço, que for, você tem que passar na tempra, você tem que forjar, você tem que trabalhar, qualquer construção, material, você vai precisar do fogo, para fazer, uma série de coisas, agora, deixa o fogo, sair do controle, então, o fogo, controlado, é essencial, fundamental, é importantíssimo, o fogo, fora de controle, a água, alguém duvida, que a água, também, é um alimento progresso, é essencial ali, pensa, num rio, que alimenta as turbinas, da usina hidrelétrica, que alimenta, essa lâmpada aqui, que alimenta, esse microfone, esse projetor, o que seria de nós, sem essa energia, que vem da água, então, a água, é uma força da natureza, fundamental, essencial, deixa, porém, a água, sair do controle, deixa uma barragem, como essa, explorada, o que acontece? Então, as forças da natureza, assim que são, todas elas, fundamentais, porém, tudo, uma dose, devida, qualquer coisa, a mesma dose, ou, o mesmo elemento, a mesma substância, que é veneno, é também remédio, na devida utilização, as caixões também, como nos dizem os espíritos, Kardec pergunta a eles, na questão 907, do livro dos espíritos, as paixões, são substancialmente más, ou o germe das paixões, são substancialmente maus, isto é, as paixões em si mesmas, na sua essência, na sua substância, são más, são ruins? Não, foram colocadas no homem para o bem, olha só, foram colocadas no homem para o bem, o problema está no excesso, excesso acrescido da vontade, para as duas palavras aqui, excesso, exagero, vontade, orientação, aplicação, então, é mais ou menos o volume, intensidade, da música, você precisa aprender a pular, e a qualidade da música, que você define, orientação, e intensidade, e aí, na questão seguinte, Kardec vem e faz a pergunta, subsequente, que está relacionada à perigo, como então, encontrar aí, essa medida, em que elas deixam de ser voos, e passam a ser ruins? 908, resposta, as paixões são pelo corcel, olha, cavalo, a força da natureza, quando ele governa, problema, quando é governado, força, e aí, Kardec, no comentário, diz, as paixões, decuplicam, explicam por 10, as forças de realização do homem, desde que, governadas, porque assim, o homem não conseguiria, arar a terra, sozinho, mas com o boi, no julgo, ele consegue, arar a terra, agora, deixa o boi, sem o julgo, o boi vai passar, em todas as linhas, vai pisar, vai estragar tudo, agora o boi, que a força animal em nós, a paixão, no julgo, disciplinado, leva a semeadora da terra, leva para a cidade, então é aprender a colocar essas forças das paixões, a serviço do bem, eu posso orientar um rio para alagar e inundar uma cidade, ou para, na devida intensidade, alimentar, nutrir, cultivar uma lavoura, que vai alimentar toda a cidade, a orientação depende de mim, a aplicação, o fogo, a mesma coisa, todas as coisas naturais, então aí a gente entende, o que Emmanuel quer dizer aqui, a sua paixão, aí depois, iluminada, pela dedicação ao Cristo, é que deu força esse homem a fazer, e olha o que esse homem fez, e olha que ele, parecia um touro, porque, como ele vai dizer, na sua segunda carta, os corintios, cinco vezes, ele foi, tomou chibatadas, 39 chibatadas, ações, por cinco vezes, por três vezes, ele tomou chibatadas, quatro, dá-te pau, por três vezes, naufragou por três vezes, também, foi apedrejado, por uma vez, foi assaltado, passou fome, passou frio, ficou doente, pelos lugares de grande água, e calcula, se andou, nas suas viagens, mais de 15 mil quilômetros, para levar a mensagem, imagina, de onde vinha essa força, aquela mesma energia, outrora, ainda não iluminada, pelo Cristo, utilizada, para perseguir, para destruir, muitas famílias, muitas reputações, muitos lares, muitas vidas, que, depois do contato, com Cristo, passou a ser, a força, a fonte, que alimentou ele, portanto, por toda a sua tarefa, mais de 30 anos, de trabalho, interrompo, lidador de só a só, com Cristo, isso é bonito, para a gente ver, acerca de nós mesmos, meditar, nas nossas paixões, como não devemos, odiá-las, mas, trabalhá-las, como devemos, olhá-las, de uma nova maneira, buscando, iluminá-las, ou colocá-las, sobre o julgo, do Cristo, então, elas terão aplicação, serão a força, o boi lá do arado, do arado do reino, e colocar a mão no arado, não olha mais para trás, mas, para mover esse arado, precisamos, a força, dessas paixões, o nosso desejo mesmo, deve ser canalizado, para servir a Jesus, museio da fé viva, isso aqui é importante, fé viva, o que é fé viva? o que é uma fé morta? Porque, esse é outro conceito importante, talvez um dos conceitos, em Paulo, mais desviados, do seu entendimento original, seja o conceito de fé, que é a famosa, frase de Paulo, muito utilizada, por outras coentas cristãs, que a fé, salva, o justo será salvo pela fé, será justificado pela fé, e por muito tempo, nós reduzimos, o conceito de fé em Paulo, à crença, não ter fé em Cristo, é aceitá-lo como salvador, e agora, eu estou garantindo a salvação, nada mais injusto, com a vida, e com o legado desse homem, porque fé, para ele era, no próprio contexto, de onde ele vinha, fé é entendida, como fidelidade, então, fé é relação com Deus, e uma relação de fidelidade, uma relação de intimidade, pressupõe fidelidade, lealdade, compromisso, ter fé, é traduzir, nessa relação, traduzir essa relação, de intimidade com Deus, na minha vida, por meio, de atos, por meio de obras, que a justifiquem, esse conceito de fé, trabalhado por Tiago, que para muitos teólogos, ao longo dos séculos, Tiago tinha uma visão, diferente de Paulo, agora está sendo resgatado, na verdade, os dois se harmonizam, porque Tiago dizia, a fé sem obras é morta, e muitos, no entendimento de Paulo, eram, Paulo, para Paulo, as obras não importam, só a fé é salva, mas, o que ele entendia por fé, senão, a tradução, na nossa vida, dos atributos de Deus, se não demonstrar, pela minha própria vida, com a fé viva, como é estreita e íntima, a minha ligação, e a minha comunhão com o Criador, por isso, fé, a própria raiz etnológica, é fidelidade, por isso, o luseiro da fé, viva, porque não ficou, como antes ele ficava, numa fé muito superficial, quando era fariseu, aquela fé, muito interessada, nos números, nos poderes, nas influências, nos cargos, mas, pouco interessada, na compaixão, na fraternidade, que o levou, a cometer todos aqueles deslizes, o zelo da fé, viva, não morre, Paulo, não pode ser ouvidado, em tempo algum, se o vulto humano, é o de todo homem, sincero, todo, ser humano, sincero, que se toque, do amor divino, pelo cordeiro de Deus, lembra-nos um pouco, o prefácio do livro, Paulo Zé, quando a demanda vai dizer, Paulo foi chamado, ao seu ministério, mas, qual de nós, não terá um ministério na terra, qual de nós, não será, não é, convocado pelo Cristo, também, a fazer ou a cumprir, o seu ministério, se ele o fez, e ficou tão conhecido, e passou para os séculos, depois, como esse grande, está de feira, que atendeu o convite, e colocou-se a comunica, e não mediu esforços, para se digna, para a tarefa que recebeu, e procurar o investimento do alto, que lhe foi dado, com aquele gesto de misericórdia, por exemplo, de Jesus, de ir nos chamá-lo, apesar de todos os seus deslizos, mas Emmanuel dirá, que, não foi só ele, todos nós, temos, como ele, o nosso ministério, e desde que, de fato, deixemos nos tocar, pelo amor do cordeiro de Deus, estaremos estimulados, ou inspirados, a fazer o que nos compete, como ele mesmo, vai dizer, na sua carta, nas suas cartas, o amor do Cristo, nos constrange, e é interessante o verbo que ele usa, nos constrange, porque pode ser entendido em dois sentidos, e creio que era isso que ele tentava mesmo, nos constrange, primeiro porque, é tamanho esse amor, é tão grandioso esse amor, apesar das nossas infinitas limitações, nós somos tão amparados, por espíritos de grandeza, que nós sequer imaginamos, nós somos tão amparados, que isso nos constrange, e se nos deixa assim, até meio, envergonhados, porque é tanto aporte de amor, apesar da nossa dureza de coração, a gente fica constrangido, mas, por um lado, a gente fica constrangido nesse aspecto, por outro, nós somos constrangidos, no sentido de ser impulsionados, empurrados, quando você realmente sente esse amor, você é constrangido a sair do lugar, você não consegue, depois que você experimentou, o amor de Jesus, continuar sendo a mesma pessoa, sem fazer nada, pela sua evolução, pela construção de um movimento, você é, como que um aguilhão, impulsionado, empurrado, ou melhor dizendo, atraído, porque na verdade, é uma atração que vem da frente, não de trás, eu também, você é atraído, por esse imã, por essa força magnética, o maior de todos os imãs, que é, o amor ao coração do Cristo, nos convidados a ser, isso é, um pouco, do pau, a personalidade, para que, ao adentrar nas suas cartas, a gente olhe para esse Paulo aqui, entendendo essa sua paixão, esse seu zelo, essa sua fidelidade ao Cristo, para entender melhor, o que ele escreveu ali, principalmente, para sentir melhor os textos, porque estudo do Evangelho, gente, mais do que raciocinar, nós precisamos antes sentir o texto, como disse Jesus a Nicodemus, quando ele se veio procurar à noite, dizendo que não estava entendendo, algumas coisas, que ele estava falando, algumas coisas da lei, e a primeira coisa, que Jesus diz para ele é, podemos, antes de raciocinar, acerca da lei, você precisa sentir, antes de, ficar só no raciocínio, em torno de Paulo, que pode nos levar, a múltiplos caminhos, porque a nossa inteligência, destruída de amor, de humildade, nos engana, antes disso, busquemos sentido, sentindo, estaremos guiados, pela humildade, pela caridade, que o guiavam, e estaremos com maiores chances, de realmente entender, o caminho que ele está nos apresentando, nós damos uma pausa agora, e voltamos daqui a meia hora, para falar desse segundo aspecto, que é, o contexto, a formação de Paulo, que é fundamental também, para entender. Bom, retomando então, a nossa reflexão, acerca do apóstolo Paulo, vocês viram que, na primeira parte, a gente ficou, num slide só, falando um pouco, da personalidade, ainda tem vários outros slides, mas a gente vai focar aqui, nesses dois aspectos, principais, que a gente queria falar, acerca do Paulo, e do entendimento, das suas cartas, dos seus textos, da sua missão, o primeiro deles, é essa questão, da temporalidade, e do caráter dele, o caráter, da sua tarefa, uma tarefa de abrir picadas, na mata lença, de fazer fronteiras, ampliar fronteiras, no espiritismo, um pouco, é assimilar, ao trabalho, que muitos espíritas, hoje fazem, em outras terras, por exemplo, na Europa, um trabalho que o Divaldo, fez por muito tempo, é que realmente, chegar no lugar, onde está tudo por fazer ainda, abrir a mata, é preparar um pouco o solo, para fundar ali, uma pequena comunidade, então, na primeira parte, a gente focou nisso, na segunda, agora, a gente vai trabalhar, outro aspecto fundamental, para entender, buscou a sua tarefa, que é entender, a sua formação, como que Paulo, foi construído, vamos dizer assim, como que ele se construiu, quais foram os recursos, que desde a infância, foram conjugando-se, para formar, esse homem, que tinha, uma tarefa, fundamental, no centro de cristianismo, a gente vai ver aqui, na definição de humano, que é, a tarefa, da universalização, da mensagem do Cristo, pouco depois, da, partida de Jesus, o que começa, a acontecer, com as comunidades, o cristianismo, até, o final da missão de Jesus, até um pouco depois, floresceu, vamos dizer assim, mais, nas comunidades judaicas, no judaísmo, porque era a base mesmo, de onde Jesus, deu continuidade, a partir da primeira revelação, ele vem, complementando, como ele mesmo diz, no capítulo 5 de Mateus, dando cumprimento, a lei, e a expressão, o verbo, plerotha, e justamente isso, é preencher, é como se nós tivéssemos, um copo, inteiro, e, à medida que vamos, tendo as revelações, nós vamos preenchendo, esse copo, então a primeira revelação, preencher um pouquinho, o Cristo, vem dar um grande contributo, uma revelação, mais fundamental, e a doutrina espírita, cabe dar continuidade, a esse processo, de preencher, completar, a lei, o entendimento da lei, então, as comunidades, na sua origem, eram quase todas, se não todas, de judeus, judeus convertidos, judeus que haviam, aceitado, aquele mestre, o Cristo, como o Messias, como aquele que era esperado, enviado, e que portanto, passaram a seguir, só que por outro lado, começou a existir um problema, aí também, porque, essa comunidade cristã nascente, começa a enfrentar, uma grande resistência, daqueles judeus, algumas linhas, principalmente, dentro do judaísmo, sobretudo, do farisaísmo, mais enfático, mais enérgico, mais ortodoxo, vamos dizer assim, que passaram a resistir, fortemente, ao conhecimento, dessas comunidades, a persegui-las, e aí, a gente vê, toda a luta, de uma casa do caminho, por exemplo, tentando manter, e cultivar, o legado, do cristianismo, nascente, com todas as pressões, as perseguições, depois de Roma, mas, sobretudo, na origem, daquele judaísmo, das categorias, dominantes, de então, e a luta, de um pedro, para manter, aquela mensagem viva, e o trabalho, o esforço, o empenho, de um Tiago, ali, de ser um intermediário, a fim de garantir, que aquela planta, ainda frágil, não viesse a ser sufocada, logo, de início, então, ele fazia esse intercâmbio, com o frisarismo, sobretudo, em Jerusalém, mas, com o passar do tempo, as perseguições, foram se acirrando, ainda mais, e, aí, a gente vai ver, um acontecimento, que foi no mar, que, inclusive, foi, o que foi o gatilho maior, vamos dizer assim, para a tarefa de Paulo, quando ele já tinha passado, pelo deserto, quando ele já tinha ficado, ali, um tempo, em Antioquia, algum tempo depois, que ele foi chamado, por Barnabé, para voltar à Antioquia, ele, estava antes, na sua cidade de Natal, ele ficou três anos, no deserto, três anos, na sua cidade de Natal, e lá, ele foi convocado, por Barnabé, a vir para a Antioquia, para ajudar a comunidade ali, passado um tempo, dessa experiência ali, chega ali, alguns emissários, da comunidade de Jerusalém, da Casa do Caminho, pedindo auxílio, haviam ocorrido, algumas perseguições, mais ásperas, inclusive, a morte do primeiro apóstolo, o primeiro dos apóstolos, de Jesus a morrer, é o irmão de João Evangelista, Tiago Maior, que retornando da Galileia, para Jerusalém, durante as pregações, foi preso, foi morto pelo Sinédrio, logo depois, dessa perseguição, ou dessa morte, a perseguição, se tornou ainda mais intensa, e Pedro, foi preso, e foi solto, com a condição, de não mais ficar, na Casa do Caminho, foi expulso, e foi para Jô, de onde ficou acompanhando, a comunidade ali, à distância, e então, eles recebem o chamado, a comunidade antioquia, para auxiliar ali, a Casa do Caminho, e vão, Paulo e Barnabé, e são de auxílio, para ver o que acontecia, e quando eles chegam, na Casa do Caminho, a impressão, que tomam os dois, é muito forte, porque eles veem, uma Casa do Caminho, completamente diferente, daquilo que, eles conheciam anteriormente, de quando Paulo, por exemplo, chegou ali, voltando da sua conversão, que ele foi apunido, que ele foi amparado, do Pedro, para se ter uma ideia, não mais eram permitidas, agora, as pregações do Evangelho, pregaram-se apenas, a Torá, a primeira revelação, e no máximo, as pregações do Evangelho, submetidas, a Torá, e então, praticamente, se tornou mais, uma Casa de Assistência, apenas, e o ensino, do Evangelho mesmo, o ensino, da mensagem do Cristo, que de fato, é o que liberta a alma, porque se, o auxílio material, atua, muitas vezes, nos efeitos, para ir na causa, mata, dos sofrimentos humanos, nós temos de atuar, no Espírito, na fonte ali, que o Evangelho vai trabalhar, as paixões, os vícios, o egoísmo, o orgulho, e essa mensagem libertadora, não estava mais, sendo vinculada, pela ausência de seu Pedro, então, Paulo sai dali, com Barnabé, extremamente impressionado, e ali, ele tem a ideia, ele tem uma inspiração, e ele diz, olha, eu creio, Barnabé, que se o cristianismo, não ficar só restrito, aqui ao judaísmo, ele vai morrer, ele vai ser sufocado, porque o Evangelho, vai ser tomado, apenas, como mais um livro, da Bíblia, mais um livro, da Torá, da Lei, e o Cristo, com a sua grandiosidade, com tudo que ele vem renovar, em termos de paradigmas, e conceitos, vai ficar relegado, assim como plano, ao que já se intentava, inclusive, no Conselho de Jerusalém, depois, um deles, vão até propor, não, o Cristo é menor, que Moisés, então, ele tem que ser, é mais um livro, só como se fosse mais um profeta, e isso, Pedro, e os demais, fizeram questão, de Fidel, o Cristo, é o Cristo, tudo mais gravita, em torno dele, mas ele é o sol, da revelação, e a sua mensagem, precisa ser transmitida, então, conversando com o Bairro, ele chega a essa conclusão, falando, olha, a Casa do Caminho, tem essa tarefa, muito importante ali, de auxiliar os corpos enfermos, os famintos, etc, na tarefa cristã, nós não podemos esquecer, da assistência aos corpos, mas, sempre existiam corpos enfermos, sempre existiam famintos, na terra, e por muito tempo, ainda existirão, não podemos esquecer, dessa tarefa, mas, na tarefa cristã, a iluminação do Espírito, deve estar no primeiro lugar, porque o Espírito iluminado, ou o Espírito, que traz o Cristo, no seu íntimo, olha até para o sofrimento, com um novo olhar, ao invés de enxergar algo, apenas pelo que reclamar, passa a enxergar algo, pelo que agradecer, uma oportunidade, de aprender, e de crescer, em direção, à luz, que nos chama, Então, se trouxesse o Cristo, um íntimo, a partir dessa compreensão, do Evangelho, aí sim podemos dizer, que a criatura está realmente, no caminho de libertação, das suas dores, porque, não estamos atuando, apenas na superfície, não estamos corrigindo, apenas os efeitos, estamos indo, no nível mais profundo, das aulas, dos fundamentos, e é aí, que ele então, tem a ideia, de começar, a ampliar, a mensagem do Cristo, para além, dos arraiais do judaísmo, para além, das fronteiras, do judaísmo, ele sente, e ele até diz, eu creio que estou tendo aqui, uma ideia, inspirada, do alto, quem sabe, não é o momento, da gente começar, a levar, a mensagem do Evangelho, para os outros pontos, certamente, era o Cristo, ali, que já o convidava, a sua missão, que como dirá Emmanuel, é a missão, da universalização, da mensagem cristã, porque de fato, Jesus veio, não para o povo, Jesus veio, para a humanidade, é certo que, no início, a sua mensagem, precisava ficar restrita, àquele ciclo, que já tinha mais entendimento, que já tinha mais recursos, para compreender, mas Jesus mesmo, diz que no momento, devido ao momento, adequado, aquela mensagem, deveria se estraiar, para toda a humanidade, porque na linguagem, bíblica, e das profecias mesmo, como nos dirá Emmanuel, no Consolador, Israel, não é apenas, o povo, de Israel, Israel, é um símbolo, da humanidade inteira, sob a égide do poder, sob a égide do Cristo, ou sob a égide do Criador, então, era preciso, expandir, para, além fronteiras, do judaísmo, até mesmo, para que o cristianismo, pudesse, sobreviver, visejar, ganhar novos ares, e é a isso, que Paulo é convidado, por Jesus, então, a gente logo, vai percebendo, o caráter da sua tarefa, de universalização, da mensagem, e aí, a gente vai entender melhor, a formação dele, aí, a gente vai entender melhor, como que a providência divina, já preparava, esse homem, desde criança, para a tarefa, que a queria de cumprir, assim como faz, com cada um de nós, viemos, com certo ministério, como ele diz, no prefácio, do livro, Paulo Estevam, e cada um de nós, recebe, no instante adequado, nos momentos devidos, da lei, das leis divinas, os recursos necessários, para cumprir, a nossa tarefa, na terra, acontece, que muitas vezes, somos negligentes, relapsos, deixando-nos, de dar, o devido valor, às coisas, e somos colhidos, às vezes, de surpresa, pelas quedas, pelas dificuldades, sem termos antes, nos preparado, sem termos antes, nos munido, dos recursos, para enfrentar, os testemunhos, e os momentos difíceis, Emmanuel, tem uma mensagem, muito interessante, no livro, Vinha de Luz, capítulo 66, intitulada, Inverno, quando ele vai comentar, um versículo, pequenino, de uma carta, do apóstolo Paulo, ao seu filho Timóteo, quando ele diz assim, para Timóteo Paulo, procura vir antes do inverno, aí Emmanuel vai comentar, uma mensagem, falando assim, é claro, que essa frase de Paulo, quer dizer, uma orientação dele, para o seu filho na fé, para que evitasse a viagem, para a comunidade, onde ele estava, antes do inverno, porque a navegação, durante o inverno, era muito complicada, naquele tempo, então, sempre se viajava, antes, ou depois do inverno, por conta dos ventos, e tudo mais, mas Emmanuel diz, mas nós podemos ir além, do tempo e da letra, da questão da circunstância, para mobilizar, a nossa interpretação espiritual, do texto, e perceber que, procura vir antes do inverno, é na verdade, uma orientação do alto, para que nos preparemos, juntemos os mantimentos, os recursos, nos fortaleçamos, nos fortaleçamos, antes de facearmos, os invernos da vida, porque assim como, as estações do mundo, na natureza, ciclicamente, cada uma, com a sua função, assim também, as há, na nossa vida, todos passaremos, pelo inverno, porque o inverno, é momento, de aferição de valores, e não por acaso, depois dele, vem a primavera, momento, de maior florescimento, e frutificação da alma, e todos somos, pelo alto, preparados, para o inverno, chegam-nos, chegam-nos, conselhos, uma palestra, vários e vários recursos, nos convidando, como naquela fábula, de La Fontaine, a nos preparar, para o inverno, como as formiguinhas, assadas, e prudentes, mas em geral, nós estamos, igual a cigarro, desligados da vida, aproveitando, longe, dos compromissos, e aí, de repente, chega o inverno, a testemunha, assim é a nossa vida, todos nós, a não ser que sejamos, muito ingratos, se olharmos, para a nossa vida, veremos, que recebemos, sempre os recursos, os alertas, da divina providência, para os momentos, de aferição de valores, fomos preparados, fomos alertados, tivemos recurso, mas em geral, invigilantes, para com a nossa vida, invigilantes, para com os nossos deveres, vamos tocando a vida, ou empurrando a vida, com a barriga, como se diz, no Estado Popular, e então, somos de repente, colhidos, pela surpresa do inverno, e aí, sofremos, às vezes, muito mais, do que seria necessário, se tivéssemos, de fato, atentados, para que nos chegue, assim também, as nossas missões, e tarefas do mundo, com Paulo, não foi diferente, ele foi preparado, ele foi preparado, claro que, como o Espírito que era, ainda imperfeito, tinha também, o arbítrio, de se desviar, de escolher, de escolher, Carlos, e naturalmente, que ele não veio, programado, ou com o projeto, de ferir pessoas, de matar o indivíduo, de torturar pessoas, de perseguir famílias, isso corre por conta dele, porque, a encarnação é dinâmica, ao planejamento, e ao orientação divina, e ao arbítrio humano, que Paulo fez, fez escolhas equivocadas, ainda guiado, pelo seu orgulho, pela sua soberba, embora, toda a preparação, que a gente vai ver, teve desde a infância, ainda se deixou guiar, pela vaidade, pelo orgulho, deu uma desviada, da roda, mas, como nós aprendemos, o pastor, deixa as 99 ovelhas, no campo, para pegar aquela uma, que saiu do mundo, e foi exatamente, isso que ele foi fazer, lá em Damasco, trazer de volta, aquela ovelha, importantíssima, como a tarefa essencial, que havia sido transverta, já de há muito, ele vinha tentando, trazer, o seu próprio contato, conhecer, naquela primeira vez, que ele foi à casa do caminho, já era o primeiro convite, de Jesus, para que ele, lembrasse, da sua tarefa, e esquecesse, um pouco, as vaidades do mundo, os cargos, os títulos, as influências, que ele tanto buscava, querendo dobrar, ajoelho de gregos, romanos, aos seus pés, Paulo, esqueça um pouco isso, não é essa a proposta, e aí, ele começa a sentir, aquele chamado, e aquele chamado, vai crescendo, depois, abrigaril, se torna, depois, ele vai, ele vai, onde ele, e o Cristo, perseguia, ele chega a pensar, mas onde eu vou, esse tal, desse Cristo, empasinando a minha vida, e chamando o meu saco, mas é assim, Jesus, é o pastor, que vai atrás, da aldeia, e quando ele cai, da montaria, em Damasco, o que que vem, na mente dele, diz Emmanuel, Saulo ali, percebeu, o Cristo, o havia chamado, de todos os meios, e por todos os mortos, e se tornou assim, e se tornou assim, quando, Estevão, era morto, apedrejado, Estevão, já quase desencarnando, consegue ver o Cristo, ali, visitando os dois, veio receber, e ele olha que o Cristo, olhava triste, não para ele, mas para o Salão, olhava triste, com os olhos, lacrimejantes, então Estevão diz, não me imputes, esse pecado, o que nos dá a entender, que Cristo, olhava, para uma ovelha, transviada, que tinha um compromisso, momentaneamente esquecido, mas ele já havia começado, o projeto de resgate, e de fato, conseguiu, como a gente vai ver? Então, muitas vezes, as outras pessoas, nos perguntam, então Paulo veio programado, para fazer aquilo tudo? Ora, admitir que alguém, vem programado a terra, fazer o mal, é desconsiderar, tudo o que aprendemos, que é a doutrina espírita, ali, com conta do arbítrio, que todos temos, inclusive os missionários, quantos missionários, por exemplo, não se transviaram, das suas tarefas, ele, conseguiu, recuperar-se a tempo, reajustar as rotas a tempo, outros missionários, não, afastaram-se, em algum momento, do caminho, e foram até o fim, afastados, porque, o amor que nos serve, é tão grande, que respeita até isso, que respeita até essas nossas espécies, mas, temos a certeza, o Cristo, vai atrás, de cada ovelha, transviada, e, desde que ela não seja, extremamente, da velha, ele, conseguirá, trazê-la novamente, à rota, e ao caminho, então, é mais ou menos, isso que vai acontecer, com Paulo, a gente vai ver, que a sua formação, já nos dá, o indício, do que seria, a sua tarefa, primordial, levar o cristianismo, às multidões, às gentes, por isso, reconhecido como apóstolo, dos gentios, ao povo, traduzir, aquela mensagem, que vinha, resgatar o ser humano, do cativeiro, das paixões, da ignorância, para todos os povos, não só, para o chamado, até então, povo escolhido, e o interessante, é justamente isso, a gente pensar, que o indivíduo, que foi um dos mais, sectaristas, o mais, ufanista, o mais fanático, com o seu povo, ali, ser escolhido, por Jesus, para ser, o grande, o grande, vamos dizer assim, aquele que abriu, mesmo, a mensagem, para todos, não parece quase, um paradoxo, mas, é justamente, aquilo que a gente falava, das paixões, da verdade, Jesus vai, transmutar, as paixões, e aquilo, que era um vício, se converte, em uma virtude, é assim, que a gente vai ver, por exemplo, a dureza, de um Simão Pedro, a impaciência, a intransigência dele, a pedra, era chamado, de Kefas, talvez por isso, se transformar, depois, na dureza, que sustentava, seus mãos, na base firme, que manteve, o cristianismo, em equilíbrio, apesar das divergências, então, é a mesma energia, é a mesma força, antes usada, para ferir, a dureza, que feria, que maltratava, que machucava, que magoava, agora, é a dureza, que serve para apoiar, para dar base firme, para dar sustento, para dar equilíbrio, veja, de um extremo, a outro, Paulo também, do extremo, do ufanismo, do sectarismo, a abertura, a fraternidade, ao acolhimento, de todos, e ele, foi firme, nesse aspecto, quando lá, no concílio de Jerusalém, não queriam, ele foi lá, manteve-se firme, ficou ali, para conseguir, a carta, de que ele foi incumbido, de conseguir, o direito, dos gentios, de serem cristãos, sem precisarem, passar, por aquelas, questões étnicas, como por exemplo, a circuncisão, assim, foi com Maria Madalena, aquela, talvez, mais apegada, aos vícios, às questões materiais, aos desejos sensuais, que se tornou, na definição de Emmanuel, o maior exemplo, de transformação, e de espiritualização, da história do cristianismo, aquela mulher, que era a mais, dificulada, às questões materiais, porque, Emmanuel, nesse capítulo, muito bonito, eu acho que é 92, do caminho de verdade, ele vai dizer, comparando, Paulo e Madalena, os dois, grandes exemplos, que temos, Paulo, embora os equívocos, era apaixonado, pela lei, então, ele era, disciplinado, ele era, coerente, nos seus trabalhos, reto, teve uma juventude, reta, era um bom filho, obedecia, todas as questões, então, ele já tinha, uma base, um pouco maior, agora, Madalena, não, Madalena, estava vinculada, às teias, do prazer, do vínculo, à matéria, das sensações, das posses, porque ela era, de certo modo, influente, por causa das suas atividades, e ainda assim, ela conseguiu ser, com o amparo do Cristo, ou transformada pelo Cristo, o maior exemplo, de transformação, da história do Xenio, então, aquela mais vinculada matéria, se torna o maior exemplo, de renúncia, de renegação, no outro extremo, renegada, até pelos apóstolos, a força dessa mulher, então, Jesus, ele pega, num extremo, e transforma o outro, mostrando que, na realidade, são duas faces, de uma mesma moeda, que precisa ser, só atrapalhada, no seu sentido, de orientação, que não foi diferente, com o apóstolo Paulo, para a gente entender, como que, ele foi sendo trabalhado, só nessa parte, aqui do humano, falando a respeito, da universalização, da tarefa de Paulo, ele diz aqui, é então que Jesus, depois de todo esse processo, do sufocamento do judaísmo, em torno do cristianismo, Jesus resolve chamar, o espírito luminoso, e enérgico, de Paulo de Tars, veja, ele põe ali, espírito luminoso, porque, claro que, Saulo, naquela época, não era uma tábua em branco, não era uma folha em branco, não era um espírito, que do nada, retirou aquelas virtudes, de disciplina, de força, de perseverança, ele já tinha construções, mal utilizadas, mal orientadas, então já era um espírito, com conquista, porque senão, seria também assumir, dasse saltos, assim, grandes saltos, em termos evolutivos, sem considerar, a progressão evolutiva, que todos estamos inseridos, claro que é possível, grandes avanços, numa encarnação, porque a velocidade, com que avançamos, sempre está relacionada, a nossa vontade, a nossa perseverança, no reino do espírito, a velocidade, o progresso, é a velocidade da vontade, ou é a força da vontade, então é possível, dar grandes avanços, mas partir do nada, para chegar onde Paulo chegou, seria quase um contrassenso, então era um espírito, que já tinha, muitas virtudes, que foram, re-harmonizadas, e recanalizadas, no sentido, do bem, essa deliberação, foi o acontecimento, dos mais significativos, na história do cristianismo, de fato, as ações, e as epístolas, de Paulo, tornam-se, poderoso elemento, de universalização, da nova doutrina, essa é a missão de Paulo, em definição de Emmanuel, e a gente já vai entender, porquê, e como, ele foi preparado, para isso, para a gente entender isso, e aqui vai um outro adendo, um parêntese, algo que tem, nos últimos anos, principalmente, contribuído muito, para um entendimento, mais profundo, de Paulo, em outras correntes cristãs, e que naturalmente, tem repercutido, também agora, no nosso entendimento espírita, trazendo alguns elementos, para a gente entender melhor, o contexto, e a formação de Paulo, é a chamada, nova perspectiva sobre Paulo, que começa a desenvolver, esse mais, principalmente, depois da segunda guerra, com os teólogos, alemães e outros, ingleses, porque, por muito tempo, nós, tentamos, entender Paulo, desconsiderando, o seu passado, como judeu, nós, apagamos, tudo o que Paulo, viveu antes, toda a sua formação, para tentar, entender os seus escritos, o que tornou, quase que, impossível, esse processo, sem conhecer, a sua profunda formação, sem conhecer, tudo aquilo, que ele entendia, da lei, da Torá, sem conhecê-lo, como um rabino, que era um mestre, com a lei, quase impossível, se torna, adentrar, ou entender, o que ele está, tentando, nos seus escritos, a maneira, como trabalha, o pensamento, a maneira, como constrói, as ideias, a maneira, como concatena, textos, da lei, algo, que era muito usado, pelo sabedinho, chamado de Darash, que é, ou realizar, um colar de pérolas, quando você pega, vários trechos da lei, conjuga eles, dando um fio condutor, um fio de união, entre eles, algo que os sabedinhos usam, com frequência, Paulo usa com frequência, nas suas cartas, mas nós queríamos entender isso, sem entender esse passado, mesmo com a reforma protestante, que trouxe alguns elementos, de renovação, em torno de Paulo, ainda se ficou, com uma visão muito estreita, até porque, embora Lutero tenha uma tarefa importantíssima, tenha tido uma tarefa fundamental para a história da civilização, com a reforma, nós podemos dizer que tivemos, aí, o marco inicial, o grande progresso que via depois, por humanismo, com a ciência e a filosofia, enfim, se vendo mais livres da opressão religiosa, nós tivemos alguns progressos, mas Lutero, Palvinho e outros, também se equivocaram no entendimento, acerca de Paulo, e muito por conta disso, por não queremos olhar, Paulo, como judeu que ele era, até por uma questão de antissemitismo, que só foi sendo renovada, após a segunda guerra, com todas aquelas dores e lutas, nós começamos a entender, um novo Paulo, também com a descoberta, de novos textos, que nos esclarecem melhor, acerca do judaísmo, daquela época, não do judaísmo de hoje, que é a grande diferença, inclusive nos mostrando, que o judaísmo, daquela época, não era um grupo, monolítico, unitário, existiam várias vertentes, várias maneiras, de entendimento, por exemplo, com a descoberta, dos textos do Mar Morto, de Nath Ramadi, nós podemos ter, uma visão melhor, daquele judaísmo, pré, pouco ali, antes de Jesus, 200, 100 anos antes, e durante, a vida de Jesus, para entender, como Paulo, cresceu, como ele se formou, então, essa nova perspectiva sobre Paulo, tem trazido vários outros recursos, e um novo olhar de entendimento sobre Paulo, principalmente, acerca desse seu contexto, dessa sua formação, para que a gente entenda, como ele foi preparado, para ser, esse homem universal, esse homem, que tinha a tarefa, de levar o cristianismo, para além, das fronteiras, do antigo judaísmo, um dos livros, inclusive, muito interessantes, mais resumido, temos vários livros, mas esse, Paulo, Novas Perspectivas, do Nicholas Thomas Wright, logo no seu primeiro capítulo, vai trazer um pouco, do que nós vamos falar aqui, que é essencial, que é fundamental, essa importância, dos três mundos de Paulo, Paulo nasceu, numa época, em que existiam, basicamente, três mundos, que definiam, o mundo da Lídia, eram três, três pontos, três pilares, da civilização de então, que repercutem, nos três pilares, da civilização de hoje, e como eu falei, na primeira parte, o que foi o grande trabalho de Paulo, unir esses três mundos, o que a gente vai ver, ele tinha uma partezinha dele, em cada um deles, e justamente ele, por ter, uma parte sua, em cada um desses três mundos, promovia a intersecção, entre eles, algo que a gente aprende, no dia ali, na matemática, três conjuntos, intersecção, no meio ali, estava o cristianismo, que Paulo foi, a proposta de ampliação, que o cristianismo de Paulo, trouxe, como essa sua tarefa, de universalização, então, a começar, pelo primeiro, aquele que era, o seu mundo de origem, onde ele foi inserido, onde são as suas raízes, que é, o mundo hebreu, como a gente sabe, Paulo, era hebreu, filho de hebreus, como ele mesmo, descreve em sua carta, da tribo, de Benjamim, uma das tribos mais importantes, mais influentes, de então, juntamente, com a fila de Judá, ele, nasceu, portanto, como alguém, com um futuro promissor, o seu próprio nome, já quer dizer isso, em Saúl, em hebraico, significa isso, aquele que é muito esperado, aquele que vai ter, um futuro, de grandes expectativas, e de fato, logo, desde cedo, já foi se percebendo, os potenciais, que aquele jovem tinha, e ele foi educado, desde a mais sem infância, como todo menino judeu, foi educado, na Torá, e, naturalmente, com o passar do tempo, ia se percebendo, se o menino, ia ser realmente, um mestre da lei, de acordo com as suas habilidades, de interpretação, de entendimento da lei, por volta de 13 anos, se definia isso, se ele ficava, só com os conhecimentos básicos, se aprofundar, para se tornar rabino, e todo menino judeu, era desde então, desde cedo, educado, por um grande rabino, um mestre, judeu, que ele ia apresentar, a Torá, muitas vezes, um ensinamento oral, os meninos, aos 13 anos, sabiam praticamente, o decoro, o cinco livros do Pentateu, e ele teve, como educador, não só um rabino qualquer, ele teve, como educador, isso é fundamental, para a gente entender, um dos maiores rabinos, da história de judaísmo, o neto, talvez, do maior rabino, da história de judaísmo, se você perguntar, um judeu, hoje, quem foi o avô, do mestre de Paulo, ele vai saber, te informar na hora, e não só isso, um rabino, que vinha de uma linha, essa linha, do seu avô, que era, dentre as linhas, do fresaísmo, a mais aberta, a mais fraterna, a mais amorosa, inclusive, para com os gentios, porque existiam, basicamente, duas grandes correntes, embora outras, mas a corrente, de chamar, e de um lado, e a corrente, de reléu, de outro, a de chamar, é bastante fechada, bastante restrita, a de reléu, por outro lado, não, bastante aberta, bastante amorosa, reléu, que foi contemporâneo de Jesus, e que tinha algumas ideias, bem similares ao Cristo, reléu, que nós sabemos ser, pelo livro Brasil, em Coração do Mundo, onde lá aparece, com o nome de Enil, na sua versão árabe, o responsável do Cristo, pela parte sociológica da terra, um grande espírito, que foi também, Henrique de Sáquez, depois, aquele que foi responsável, por abrir, as portas do novo mundo, e Hillel, então, teve, com o seu neto, Gamaliel, que por sua vez, foi o grande orientador de paz, então, a gente já vê, que desde a origem, o Cristo preparava, para ser alguém, aberto, mais amoroso, mais universalista, para os gentios, embora, as suas resistências, ele, o seu mestre, como a gente aprende, tiveram ali, as suas divergências, principalmente, da época, do conhecimento, do cristianismo, mas, estarem na base, e não só isso, o conhecimento, que ele tinha da lei, o entendimento, profundo, que ele tinha, foi fundamental, para que ele pudesse, entender, a tarefa do Cristo, para que ele pudesse, encaixar, Jesus, no lugar, que ele pertencia, nesse grande projeto, pedagógico, do alto, da providência divina, que começa, com Moisés, ou até antes, com Abraão, claro, aqui, do rango, do judaico cristão, ele, entende, o Cristo, numa posição, do Messias, e como, o Cristo, ressignifica, reorienta, dá uma nova, leitura, de vários, aspectos, da lei, preparando, agora, uma nova era, um novo futuro, esse entendimento, de Paulo, da lei, é fundamental, para que ele pudesse, ter esse caráter, de universalização, de perceber, que o Cristo, veio, como emissário de Deus, não para um povo, apenas, mas para a humanidade, inteira, que ele veio, com uma tarefa, específica, de apresentar, o caminho, o caminho, fundamental, essencial, que nos conduzirá a Deus, que ele, tinha, essa característica, de ser o governador, aquele que tutela, pela evolução, de todos os seres, na terra, todos esses elementos, a gente vai encontrar, nos seus textos, claro, inspirados, nessa sua leitura, do Cristo, a partir do profundo, conhecimento, que ele tinha da lei, esse é o primeiro, mundo dele, mundo fundamental, porque sem essa base, do monoteísmo, e todo esse conhecimento, da lei, ele não teria entendido, a tarefa do Cristo, e qual a proposta, do Cristo, para o futuro, então, isso foi, o primeiro ponto, fundamental, e aí, a gente parte, para o segundo, ponto fundamental, no segundo mundo, em que ele estava, também, inserido, que foi essencial, para a sua tarefa, ele não só, foi educado, desde pequeno, desde muito cedo, no conhecimento, e nas tradições, do judaísmo, na sua cidade, onde ele nasceu, ele não nasceu, vamos dizer assim, em Israel, propriamente dito, ele nasceu, na Cilícia, onde, na Turquia, hoje, na cidade, de Tarso, e, naquela cidade, na época, em que ele nasce, alguns movimentos, de perseguição, principalmente, em Atenas, e Alexandria, perseguição política, e filosófica, levaram, muitos filósofos, gregos, a se mudarem, para Tarso, e fundarem ali, uma academia, uma universidade, onde se estudava, o grego, e a filosofia, grego, então, não só ele, foi formado, no pensamento, hebreu, que é um pensamento, mais, mais, vamos dizer assim, concreto, mais evocativo, completamente, diferente, do pensamento, grego, que é mais abstrato, mais filosófico, ele teve, então, essas duas formações, que se complementam, e que se complementaram, a sua tarefa, conheceu profundamente, a filosofia, o pensamento, dos grandes filósofos, gregos, para que ele pudesse, inclusive, dialogar, com, as comunidades, onde ele visitava, muito influenciadas, pelo helenismo, pela cultura, e pela filosofia, grego, para que ele pudesse, dialogando, nas palavras deles, nos termos deles, na maneira de pensar deles, lhes apresentar, aquele Deus único, lhes apresentar o Cristo, com essa visão, juntando essa visão, complementar, do pensamento hebreu, e do pensamento filosófico, e é assim que a gente vai ver, Paulo, por exemplo, citar, em várias de suas cartas, ou, algumas mais em específico, e não necessariamente, nas cartas, principalmente, mas, em atos dos apóstolos, nos discursos, que estão ali narrados, os discursos, por exemplo, em Atenas, a gente vai ver, Paulo, citar filósofos gregos, por exemplo, Epiménides, que foi um filósofo, que viveu no século VI, antes de Cristo, na ilha de Creta, e ele cita lá, no diálogo, com os atenienses, com os filósofos, epicuristas e estoicos, ele cita, ele cita Menando, ele cita Araton, e ele vai, trabalhando esses textos, a fim de, falando a linguagem deles, apresentar esse Cristo, que eles se conheciam, apresentar esse novo entendimento, que eles se conheciam, então, isso também foi fundamental, porque serviu de ponte, de diálogo, para conhecer outros povos, completamente diferentes, da sua cultura, e mais do que isso, ele sabia que foi o greco, porque o greco, era a língua, universal, a gente tem que lembrar, 300 anos antes, quase toda aquela região, foi conquistada, pelo Alexandre Magno, da Macedônia, cuja língua, portanto, que se espalhou, por quase todas aquelas comunidades, era o chamado grego, Poiné, não o grego clássico, dos grandes escritores, mas o grego Poiné, o grego das más, o grego do povo, e era esse grego, que ele conhecia, o que dava, portanto, a ele, possibilidades de conversar, aonde quer que ele chegasse, pelo menos, com alguma pessoa, então, foi fundamental, desde pequeno, ele aprender essa língua, porque se não, como ele ia se comunicar, não tinha o Google Tradutor, era muito mais difícil, aprender outra língua, porque não tinha nem livro, para ensinar, mas desde pequeno, ele já foi sendo trabalhado, então, veja como, que é a providência divina, ele nasce em Tarso, uma das únicas cidades, ali na região, que tinha uma academia, de filosofia grega, para ele, desde criança, ir aprendendo o grego, a filosofia grega, para dialogar, com as culturas, do seu próprio, ele é educado, pelo maior mestre, de então, que tinha, ou participava, de uma das correntes, mais abertas, mais universalistas, e amorosas, como que você vai falar, que não é uma preparação? Assim também, na nossa vida, olha para trás, e veja, como o seu dom, como aquilo que você recebeu, a sua vocação, vem sendo trabalhada, pelo alto, porque é ali, que você é convidado, claro, porque às vezes, a gente se encanta, com o dom, o chamado, a vocação do outro, e fica perseguindo, a vocação do outro, e deixa de ser, quem a gente é chamado a ser, porque a gente, só vai ser bom mesmo, naquilo que a gente, foi chamado a fazer, e ninguém poderá ser melhor, do que você, só você, pode dar esse talento, ao mundo, que é o seu talento, e que ninguém mais tem, mas a gente, fica encantado, com os talentos, dos outros, porque, dá mais de estar, que aparece mais, não se engane, só estamos, realmente, realizados, quando atendemos, ao nosso chamado, e não do outro, isso é o seu coração, que diz, eu tenho falado, isso muito com a Flávia, a questão da vocação, cada um de nós, é chamado, porque vocação, é isso, a gente, às vezes, esquece, você é chamado, vocação, você é chamado, a fazer alguma coisa, e o seu coração, sabe o que é, então, afinice-se com isso, não importa, se é uma tarefa, mais apagada, que essas, digo a você, essas, crescem ainda mais, o Espírito, as outras, é que aparece muito, é tudo ilusão, quase, mas, aquelas apagadas, é que enriquecem o Espírito, então, atenda a sua vocação, porque você vem sendo preparado para isso, não nessa encarnação apenas, que está, acerta isso, para nessa, talvez, você dar o seu talento para o mundo, em abundância, enriquecendo o mundo com algo que só você tem para dar, foi sendo preparado, esses dois mundos, e um terceiro, também fundamental, que compõe, então, todo o panorama do mundo de então, nós tínhamos os hebreus, o seu povo, a sua raça, a sua origem, a sua raiz, nós tínhamos a filosofia grega, que havia inspirado, influenciado o pensamento de várias cidades e comunidades de então, que era a língua universal de então, mas nós tínhamos quem governava tudo aquilo, naquela época, quem mandava em tudo, que era Roma, Roma havia conquistado, naquela época, quase todo mundo conhecido, dali, não que não existissem civilizações, entre outros lugares, mas o mundo conhecido de então, estava quase todo sob a tutela, o talante de Roma, do Império Romano, e isso também foi fundamental, porque Paulo também tinha o seu pezinho lá, os estudiosos dizem que, isso, o próprio Paulo afirma, os estudiosos inferem que, ele havia recebido o título, de cidadão romano, muito provavelmente, por conta do seu avô, alguns estudiosos vão dizer que, ocorreu uma revolta, um ataque, ali na região, onde ele nasceu, e que, o seu avô havia participado, na supressão, na repressão, nesse ataque, muitas dessas pessoas, de outros povos, que colaboravam com Roma, o prêmio que muitas vezes recebiam, era o título de cidadania romana, que era um título que passava, de geração em geração, um título vitalício, que ia passando para o filho, para o neto, e assim, existencialmente, então, os estudiosos supõem, que Paulo tenha recebido, esse seu título, do seu avô, título esse, que foi muito importante, para ele, em vários momentos da tarefa, em que ele recorreu a esse título, muitas vezes, foi a incompreensão, dos seus companheiros, que achavam, que ele estava fugindo, dos testemunhos, mas na realidade, ele estava só prolongando, a sua tarefa, por exemplo, quando nas suas prisões, ele dizia, eu sou um cidadão romano, vocês não podiam ter me batido, sem antes, saber que eu era cidadão romano, e aí, os guardas, já dava, mas ele usava isso, para conseguir, para conseguir, muitas vezes, mais tempo, ganhar tempo, para a sua tarefa, inclusive, ao final, da sua tarefa, a última vez, que ele, ele deixou a terra de Israel, ele estava preso, há dois anos, já, e os judeus, estavam fazendo de tudo, para conseguir tirar ele dali, para levar ao julgamento deles, e não de Roma, porque no julgamento deles, ele morreria, certamente, então, o que ele faz? recorre ao que o cidadão de Roma, poderia fazer em qualquer parte do mundo, eu quero ver o Nero, eu quero ser julgado por Nero, e o cidadão romano que pedisse isso, tinha que ser levado até Nero, então, ele recorre àquilo, mal entendido por alguns, que achavam que ele estava fugindo, mas ele recorre, porque ele sabia, ou sentia, que ainda tinha muito a fazer, porque dali, ele ainda vem com muitos anos, depois desse processo, mais, sei lá, dois, três anos, fazendo muitas coisas importantes, depois desse pedido, e, ele então, recorre, como cidadão romano, e é levado, na sua última viagem, a gente vai ver, os marcos das viagens, na sua última viagem, ou melhor, penúltima, porque em Roma, ele ainda faz uma viagem, mas ele é levado a Roma, para dialogar com o Nero, e ali, ele conhece pessoalmente Nero, conversa com ele, frente a frente, se imagina esse ponto, e, para tentar melhorar, a situação dos cristãos, então, ele usou esse título, foi também para ele, muito importante, e não só esse título, o conhecimento que ele tinha, por exemplo, do direito romano, a gente sabe, que cada povo, tem uma tarefa específica, cada coletividade, tem um contributo, para a humanidade, e certamente, um dos contributos, de Roma, embora as imperfeições, e os equívocos, é, do direito, da justiça, muito do nosso direito, ainda hoje, tem influências, do direito romano, ele conhecia isso, conhecia os hábitos, culturais e religiosos deles, e por que isso é importante, porque na hora de dialogar, com eles, ele usava analogias, que remetessem aos seus hábitos, por exemplo, ele conhecia o hábito, que eles tinham, de sacrificar aos deuses de pedra, então, ele diz, sejam vocês, o sacrifício vivo a Deus, a vida, não sacrificar animais, sacrificar coisas, sacrifiquem-se vocês, porque esse é, o maior gesto, de adoração a Deus, tornar você mesmo, uma oferenda, a partir de uma vida, integrada com o Criaturo, então, ele vai trabalhar isso, por exemplo, a questão do esporte, ele vai usar várias analogias, comparando, a caminhada com Cristo, com o esporte, um pugilato, uma corrida de bigas, que ele também havia sido esportista, então, tudo isso, forma um arcabouço, que fazem de Paulo, no seu contexto, talvez como nenhum outro, um homem universal, um homem universal, e justamente por isso, preparado, desde pequeno, para a tarefa, que ele competia, só assim, a luz desse entendimento, conhecendo mais, o Paulo judeu, conhecendo mais, o Paulo que conhecia, a filosofia grega, conhecendo mais, o Paulo que conhecia, o direito, a religião romana, nós podemos entender, os seus escritos, como é que você vai entender, uma epístola aos romanos, sem entender, o que Paulo entendia, que Roma aquela época, como é que você vai entender, uma epístola aos hebreus, que é talvez a mais difícil, sem conhecer, os daís, daquela época, porque ele vai usar, expressões, metáforas, que o metem, ao que aquele povo, não podia, ele vai dialogar, com aquele povo, como é que você vai entender, Paulo escrevendo aos coríntios, sem conhecer, a filosofia grega, quando ele vai citar lá, Epimêndes, quando ele vai citar, esse filme, nosso discreto, no seu diálogo, com os coríntios, como é que a gente vai entender? Então, é preciso, conhecer esse, Paulo, em sua formação, porque aí, a gente pode ir para as cartas, com um novo olhar, e nesse aspecto, os nossos irmãos, protestantes, evangélicos, fazem um trabalho, muito importante, de resgate, desse contexto, desse, caldo cultural, em que ele estava, inserido, nos aspectos teológicos, nós temos que fazer, as filtragens, mas os aspectos, culturais, conhecimento, da personalidade, são preciosos, a começar, por exemplo, esse livro, que vai falar, justamente, desses três mundos, e naturalmente, aqui nós temos, cada um desses mundos, com uma função primordial, o mundo hebreu, para a tarefa, da religiosidade, trabalhar o sentimento humano, não estamos dizendo, que foram bem sucedidos, ou, perfeitamente, bem sucedidos, mas, era essa a tarefa, que foi incumbida, o povo da primeira revelação, tinha o papel, de trabalhar o sentimento, de abrir, seus outros povos, a Grécia, tinha o papel, da ciência, do pensamento, da filosofia, e Roma, o papel, da justiça, esses eram, os três mundos, do apóstolo Paulo, e veja só, que interessante, o que ele vai dizer, depois, no livro dos espíritos, gravitar, para a unidade divina, eis o fim, da humanidade, para atingi-lo, três coisas são necessárias, justiça, amor, e ciência, os três mundos dele, ainda é repercutindo, hoje, no seu pensamento, na sua maneira de pensar, que de fato, são os três pilares, que constroem o progresso, da civilização, dos povos, e dos indivíduos, ciência, sabedoria, justiça, e amor, e três coisas, que são apostas, ignorância, ódio, e injustiça, então, veja como é que é, o mesmo Paulo, é trazendo, trazendo novamente, para nós, esses três pilares, fundamentais, que formaram, o seu pensamento, e que seguem, percutindo, como convites, à nossa construção, enquanto civilização, enquanto indivíduos, então, sem entender, esses três mundos, fica realmente, muito difícil, e aí, ele parte, naturalmente, para as viagens, homem formado, que já era, homem preparado, depois de ouvir, a inspiração do alto, ele então, começa o processo, de abertura, desse cristianismo, aqui, vou passar rapidamente, as suas, três viagens, depois da quarta viagem, direção a Roma, e uma quinta, às vezes, não computada, que ele vai a Espanha, também teve um momento, que ele foi a Espanha, então, a primeira viagem, ele fica mais, na região da Ásia Menor, na segunda viagem, ele já amplia mais, é a primeira vez, que o cristianismo, sai do Oriente, e entra no Ocidente, em Filipos, o cristianismo, é recebido, no Ocidente, por uma mulher, a Lídia, que era uma grande, tarefeira, e que abriu as portas, no mundo ocidental, ao cristianismo, uma grande, tarefeira do início, uma mulher fiel, dedicada, uma grande companheira de Paulo, depois ele vai, a terceira viagem, mais ou menos, repetindo o caminho da segunda, revisitando as comunidades, fortalecendo o ânimo de todas, veja, quanto demorava, uma viagem dessas, para cruzar aqui o mar, imagina, quantos meses, navegando, quanto tempo, até, gente, sem recurso, vocês imaginam só, sair sem bússola, sem mar, sem saber, o que você vai comer, hoje à noite, sem saber, onde você vai acordar, amanhã, é onde você vai dormir, na fé, aí a gente entende, quando ele diz, nós não caminhamos pela vista, nós caminhamos pela fé, porque enfrentou, todos os tipos de dificuldades, assaltantes, fome, frio, sede, perseguições, ataques, mas seguiu sempre em frente, 15 mil quilômetros, caminhados, a serviço de Jesus, a última viagem, em que, da prisão, em Israel, ele é conduzido, quase como um prisioneiro, vive assim, porque os guardas, tinham tanta admiração por ele, o comandante, que deixava ele solto, ele ficava falando de Jesus, no navio, ele é levado a Roma, e aqui onde eles têm, o famoso naufrágio, que eles passam por uma grande tempestade, e vêm parar nessa ilhazinha aqui, a ilhazinha de Malta, onde ali, Paulo também, funda uma comunidade, e ele que conversava com os habitantes da ilha, e de repente, foi pegar a lareira, foi pegar, lenha para a fogueira, e é picado numa cobra, e os habitantes, sabiam que aquela cobra, ficou morreu, e ficaram esperando ele morrer, ficaram esperando ele passar mal, e não acontecia nada com ele, não acontecia nada com ele, pelo contrário, ele tirou a cobra assim, deixando ela lá, e eles falaram, e é um Deus, é um Deus também, quiseram adorá-lo de novo, vendão, cristão, somos todos servidores do meu criador, e aqui ele vai, fica um tempo em prisão domiciliar em Roma, depois ele consegue, uma libertação, por algum tempo, e ele faz uma viagem, que ele muito ansiava também, que é uma viagem para a Espanha, ele fica ali na região de Tortosa, por um tempo, e volta a pedido de Pedro, para tentar libertar João, que havia sido preso em Roma, Pedro sabia que João, sendo muito novo, ainda tinha muito a fazer, e de fato, João, viveu até o final do primeiro século, e, eles então, juntaram esforço, para conseguir liberdade de João, para que ele voltasse a Éfeso, para ficá-lo com uma linha, e tudo mais, e essas foram as viagens dele, nesse processo de universalização, com as mais, difíceis lutas, mas, as viagens por si, não bastavam, então chegamos às gratas, às revístolas de Paulo, só um adendo, para que a gente entenda, o porquê, e como elas nasceram, porque ao passar, e fundar, essas múltiplas comunidades, naturalmente, que Paulo, era tomado, como uma referência por elas, mas ele foi vendo, que com o passar do tempo, e as limitações, de recursos da época, ele se tornava, incapaz de atendê-las todas, ele estava em uma comunidade, chegava pedidos de outras, e ele, ele foi vendo a dimensão do trabalho, aquilo foi lhe dando uma angústia, uma angústia de alguém, que sentia o tamanho do compromisso, e que talvez, começasse a fraquejar, para não dar conta, da dimensão, do peso, do fardo, da responsabilidade, então, um momento de, de angústia mesmo, íntima, que ele vai, à igreja de Corinto, e faz ali, uma prece, no fundo do seu coração, e ali, Jesus, o exemplo, em pessoa, dizendo então a ele, não te atormentes, com as necessidades, do serviço, é natural, que não possas assistir, pessoalmente, a todos, ao mesmo tempo, natural, a limitação humana, mas a todos, pode satisfazer, simultaneamente, pelos poderes do Espírito, ele não entendeu, o que é isso, pelos poderes do Espírito, precisou Jesus, explicar para ele, como que o nosso Espírito, pode ampliar, o seu raio de ação, como de fato, nós nos conectamos, uns aos outros, é só pela presença física, ou será que o Espírito, não tem outros meios, de se fazer presente, que não pela presença física, apenas, à época, os recursos, eram bem mais delicados, Jesus dirá aí, pode escrever, você pode transmitir, o seu Espírito, o seu pensamento, através da Espírito, e hoje, quantos recursos, nós não temos, para semear, e divulgar o bem, muitas vezes, não aproveitados, ou mal utilizados, ou menosprezados, imagina o Paulo hoje, com os recursos, que ele teria, imagina o Kardec hoje, com os recursos, que ele teria, Kardec, fundou, esse Espírito, sem nem ter dinheiro, funda que a gente vai dar um jeito, ele sozinho, sozinho, quando a gente reclama, de falta de auxílio, de falta de recursos, e o abro, abriu, e durou, todos aqueles anos, sem muita falta, imagina esses homens, de espírito, de ideal, esses indivíduos, realmente, visionários, hoje, com os recursos, que nós temos hoje, os poderes do Espírito, então, essa foi, a origem, o nascimento das cartas, quando Jesus diz, olha, Dora Avante, Estevam, sempre ele, o grande amigo, a quem Paulo tinha, agora, por um, um professor, um norteador, um, assim, um exemplo, que o atraía, Dora Avante, Estevam estará mais ao seu lado, e vai transmitir, o meu pensamento, para ti, mostrando-se, que muitas das cartas, de Paulo, o pensamento, a inspiração, a essência, não a forma, provém, das esferas, do próprio Cristo, passando, por um primeiro médium, no mundo espiritual, que era Estevam, por um segundo médium, no mundo dos encarnados, que era Paulo, e chegando até nós, daí, nascem as cartas, do Cristo, e ele acrescenta, poderá se resolver, o problema, escrevendo, a todos os irmãos, em meu nome, os de boa vontade, saberão, compreender, os de boa vontade, para acessar, o tesouro, desses textos, é elemento fundamental, boa vontade, porque o valor, da tarefa, não está, na presença, pessoal, do mencionado, mas no conteúdo, espiritual, do seu verbo, da sua exemplificação, e da sua vida, por isso, que a sua palavra, e o seu exemplo, atravessa os céus, porque a sua força, não está na sua capacidade, intelectiva, a sua força, não estava, só na sua presença, o que marcava, por onde ele passava, era, a força moral, do seu verbo, da sua exemplificação, que marcava, para sempre, as suas coisas, marcou tanto, que quando Emmanuel, foi escrever o livro, Paulo Estevam, também no relato, daquelas mensagens, mais íntimas, conta ele, que, quando ele, estabeleceu, esse propósito, no mundo espiritual, o propósito, como que se irradia, a notícia, se espalha, no mundo espiritual, e ele foi procurado, por tantas pessoas, mas, por tantos espíritos, que queriam falar, da sua experiência com Paulo, da gratidão que tinha, que se ele fosse colocar, todos os testemunhos, no livro, não chegaria a terminar, porque esse homem, sem recurso, de internet, fez, tão amado, tão conhecido, pela marca, que deixava nos corações, das pessoas, que, os seus textos, a sua ideia, o seu pensamento, e, principalmente, o seu amor, vencem os séculos, porque é isso, que dá caráter de eternidade, ao que a gente faz, é o selo do amor, com o que a gente faz, é o selo, da autenticidade, da sinceridade, que a gente imprime, naquilo que a gente faz, isso o tempo respeita, isso o tempo, conserve mais, aperfeiçoa, engrandece, tudo mais, o tempo leva, destrói, e transforma, mas o que é feito, no amor, na sinceridade, isso, e marca os corações, assim, nasceram as epístolas de Paulo, nos lembrando aqui, que, as suas epístolas escritas, são importantes, mas elas são o primeiro nível, porque as cartas, mesmo que ele deixou, as mais importantes, foram outras, não foram as escritas, com tinta, como ele mesmo, vai dizer na sua segunda carta, aos corintios, vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escritas, não com tinta, mas com o Espírito, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, no coração, porque ele tá querendo dizer, que as minhas verdadeiras cartas, gente, não são romanos, corintios, efésios, as minhas verdadeiras cartas, são Lucas, Silas, Timóteo, Priscila, Águila, Barnabé, essas são as minhas cartas, como eu entro, são as cartas vivas, que eu escrevi, escupi, com a força do Espírito, com a força de quem ama, consegue escrever, no coração das pessoas, do céu, marcou, as marcas do Cristo, que ele já tinha nos corações, que conviviam ali, essas as cartas do Cristo, a começar principalmente, claro, por ele mesmo, que era também, o maior carto, o seu maior legado, não são as cartas, assim, ele mesmo, as correntes, então, meditar sobre as cartas de Paulo, pensar nisso, é pensar nessas três dimensões, das cartas, os textos, tem importância, aqueles que influenciamos, tem importância, mas a maior obra, que deixamos na terra, aquela com que marcamos, realmente, os outros, as pessoas, a maior carta, do nosso verdadeiro testamento, é a nossa própria vida, que aprendamos com Paulo, a força, desse amor, que marca vidas, que marcou vidas, e que vara, ou que supera, os séculos, sejamos com ele, foi, cartas vivas, epístolas do Cristo, porque esse é, o seu verdadeiro legado, aquele, que buscamos, ao ler, as suas cartas, que Jesus, portanto, nos abençoe, nos espere sempre, e nos ajude, a escupir, de agora, para todo o sempre, o Evangelho, em nós. Muito obrigado. Obrigado.